Olá! Eu já ia falar... Aê! Já tem que começar essa energia, né? Lá em cima. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula e olha quem nós importamos pra São Paulo, gente. Vem uma limonada com creme. Ai, que delícia! A mulher limão! Para aquela aula que a gente está prometendo faz um tempão pra vocês de pintura de frutas, velas, e vamos falar de um monte de novidades. Mas trouxemos a mulher aqui que pinta toneladas de fruta pra mega artesanal. Ai, que prazer de estar aqui fazendo o que eu mais amo, né? Adoro pintar um set. E pintar uma fruta. E olha o que ela fez ontem, que eu vi o poncho dela. Gente, eu fiz ontem à noite, porque eu vi que era o dia do artesão, tipo, seis horas da tarde, e aí eu falei nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Será que você está trabalhando demais? Ah, a gente conseguiu só um pouquinho de trabalho. Olha, gente, olha. Isso é um chupão ou uma mordida? O que será que ela sabe? Ela sabe o que será. Eu lembro desses episódios. Gente, eu estou marcada, ó. Estou marcada aqui. Pro resto da vida. Né? Minha marca da fruta, o Leandro que fez. Ele que desenhou. E agora, a velha, né? Você não acredita que ela estava fazendo uma velhinha, uma chama aqui. Encostou sem querer, porque esse sorriso é o smile. É o sorriso. É, é o sorriso do meu gato aqui. Falando em mega, tem gente perguntando se você estará na mega. Quem é? Vocês dois. Eu achei que eu ia estar de folga na mega, não é não? Não é. Você quer que eu conto agora ou deixo pra depois? Pois, solta o grilo. Vamos estar na mega. Vamos sim. Foi todo o prazer desse mundo. Com um stand incrível, temático, com tudo que vocês têm direito. Nossa, eu pensei agora, porque assim, ele está falando que é o maior stand de todos os tempos. O maior que a gente já fez. Se no outro eu já pintava 20 mil frutos, como é que vai ser agora? A gente pode falar disso depois, senhora? Ai, socorro, meu Deus do céu. Fora as velas, né? Fora as velas. Nós vamos ter um setor só de velas. Posso começar já? Pode. Por favor. Semana que vem, mas podem já comprar o ingresso de vocês antecipado, tá bom? E vai ter muita coisa legal. E se preparem que esse ano, como a fila é grande pra entrar no nosso stand, nós vamos fazer uma promoção e algumas pessoas vão ganhar um bilhete VIP pra entrar sem fila. Mentira? Verdade. Que legal, todos os dias, assim? Não. Ganhar um bilhete, né? Um bilhete por dia, você tem que fechar. Um bilhete por dia. Não, 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 não. A gente vai fazer uma campanha nas lojas. A pessoa ganha um... Um bilhete premiado. Um bilhete premiado. Ai, que legal, gente. Vai ter muitas novidades. Nem eu tô sabendo ainda o que vai acontecer. É, o teu projeto tá aqui e começa a escrever semana que vem, só. Iba. Nossa, mas... A Lu falou assim, tio, me dá um bilhete. Um bilhete? A Lu Castelari? É. Ô, Lu, eu acho que você vai ter que trabalhar lá no... Eu acho que você vai estar ralando conosco. Eu acho, Lu, que você vai estar de entrada VIP. A gente agora é empreendedora. Você vai entrar com a gente. É, é danada. A Lu tá arrasando, gente. Arrasando. Parabéns, Lu. Eu tenho uma encomenda com você, hein, Lu. Amélia, ali atrás da parede de lenha, aqui, tem um banco e tem uma caixa de madeira com recebidos. Traz, que eu ganhei um presente da Lu. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, quero ver. Eu ainda não fiz o recebidos, tá, Lu? Tá ali, ó. Só pra eu parar. Ah, mas eu queria vir com um jeans pra colocar ele. Muito lindo. Ela fez um tênis pra mim. Sério, eu vi na confraternização que ela levou, o que ela tá fazendo de criança. É a coisa mais linda do que eu tô apaixonada. Pra quem não conhece, é essa Lu Cassiolari que tá aqui. É uma paixão da nossa vida. Já trabalhou na nossa empresa. E ela é um exemplo, é um exemplo de muitas coisas, de determinação, mas principalmente de superação. E essa mulher, e essa mulher, ela inventou aí um jeito de customizar All Stars de criança. E ela arrasa. O acabamento é a coisa mais incrível do mundo. Não, mas você precisa entrar lá no Instagram dela, pra você poder conhecer direitinho. Porque eu ouvia falar assim na live, mas eu não tinha noção, sabe? A hora que eu entrei lá, que eu vi o que realmente essa mulher faz. É a coisa mais linda do mundo, eu fiquei doida. Agora ela tá fazendo uma sapatilha, que é de princesa. A coisa mais fofa. Sim, já era de princesa. Eu queria um pra mim. A gente pode fazer pra Mega, Lu? Faz pra gente. Pode. Pode, né, Lu? Pode, com certeza. Deixa eu mostrar pra Lu. Ela fez um. Combina com sua roupa. Caramba! Que coisa linda! Olha isso. Ai, meu Deus, olha o bonequinho. E ela não faz pra adulto. Então esse foi o primeiro de adulto. Eu não falei pra vocês que é fora da curva. E não, não é só isso, gente. Ela fez aqui, ó. Com o Igor, olha. Com o Igor. Com o Mickeyzinho. É biscuit. Ela faz de todos os temas. Mas ela que faz o biscuit também, Lu. Calma que troca. Mulher! Não, não é ela que faz o biscuit. Troca. Gente, olha isso. E pode colocar o soap. Ah, não, eu quero pra Mega. Quero. Vamos encomendar o nosso, Mickey. E calma. Calma. Olha só, não. Calma aí. Que eu posso colocar em um pé. Ai, mentira, Lu. Peter. Que nojenta. Não tô acreditando nisso. Você se superou. Ah, não. Eu vou colocar um Peter e no outro o Igor. Gente. Mas calma. Eu nem abri, Lu. Nem dá. Essa lana só faz eu trabalhar. Não tem que parar um minuto. Eu não assino esse bilhete. Que coisa mais linda. Eu amei de macaquinha. Vai pirar. Olha, calma. Porque ela disse que tem uma caixinha aqui com opções de... Cadarço. Ai, Lu. Lu. Lu, vou te passar meu endereço. Você me passa o Pix e aí fica tudo certo, tá? Vou te passar o endereço. Ela faz sobre o encomenda, gente. Olha, gente. Olha isso. Eu não falei pra vocês. É impressionante. É impressionante de se ver. E quando eu peguei na mão, assim, lá... Não, acabamento. Que de criança. É surreal. É surreal. Eu acho que é meu. Ops. Você vai pegar o meu agora. Eu não tinha visto, Lu. Mesmo. O meu vai ter que ter uma fruta. Será? Sabe por quê, gente? Será? Será uma frutinha. Será? Será? Arrasou. Que eu sou uma... Obrigado. Uma frutinha bem docinha. Coisa mais linda. Nem som de mão, né, Marco? Azedinha. O Marco que eu diga, tadinho. Vamos lá. Deixa eu... Senta o Marco. Deixa eu explicar pra vocês um pouquinho o que nós vamos ter hoje. Então, a ideia é nós falarmos sobre a pintura das frutas e a Tcheli trazer aí alguns mistérios pra vocês, desvendar alguns segredinhos pra deixar tão real desse jeito. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Aqui atrás, nós trouxemos mais frutas também. E vamos mostrar pra vocês todas as mudanças. Que nós mudamos. Agora, tem frutas que eram muito grandes. A gente fez ela menor pra ser mais comercial. A mexerica. Dá uma olhada nessa mexerica. Olha isso. Não, é muito perfeita, gente. Olha isso. Olha essa textura. Mudamos todas as formas. Tá? Pra vocês. E a gente quer mostrar também, que a gente acabou de postar e o vídeo tá super bombando, as nossas geleias de banho com os rótulos que a nossa equipe de arte, Thaís e Alexandra fizeram pra vocês. Já está disponível no nosso site gratuitamente pra vocês baixarem e imprimir na casa de vocês. Não, vai ter que fazer de todos, porque é impossível você escolher o mais bonito. Nossa, eu adoro. A gente adorou de banana. Gente. Que cheiro. Nossa. Eu amei. Uma delícia. E a cor. Eu amei. Eu amei todos. O abacaxi. Ai, meu cheio de melancia. E o de melancia tá aqui, ó. Olha que lindo. Eu não aguento melancia. Com as sementinhas. Olha que demais. Coisa mais linda. E olha o que a gente fez. A gente fez uma tira de lacre, porque assim como é rolha, ninguém abre e tá fechadinho. Muito bem. E esse é o adesivo vinil. Perfeito. Então ele não abre. Sim, vamos levar. Levaremos também, senhoras. E me fala uma coisa que você vai ensinar a gente a fazer hoje. Sim. Eu já acabei de ensinar. Tá no feed. Você quer aprender? Eu quero. Só você acessar meu Instagram. Não sei se você conhece. Peter Paiva. Poxa. Ensina, ensina, ensina. Mas a gente ensina, ensina. Não, mas eu vou contar os segredos da fruta. Você vai ter que contar os segredos lá da sua geleia. Ai, gente. Cada um com seus segredos. Essa geleia não tem nenhum segredo. É muito fácil. Cada um com seu segredo. Sabe qual é o meu segredo? Eu vou contar. Don't know. É o melancinho. Melancinho. É o menino do melancinho. A gente passou a receita, mas eu vou dar. Vai estar hoje sobre a... A gente vai falar sobre a geleia, sim. Os truquezinhos. E também aqui tem as co-potters, que é o que a gente tá apaixonado. Ela tá muito profissional, gente. Gente, olha que coisa linda. A gente ficou muito adulto. Olha isso. Tá muito gostoso isso. Meu Deus do céu. Olha. Demais, né? Uhum. E aí fizemos de pêssego, frutal, que é com pitanga, morango com chantilly, caramelo, canela, vanila e comfort baby. Olha, gente. Imagina. E o perfume disso. Maravilhoso. Delícia. Imagina. E já tá no site, seus rótulos? Os rótulos já. Acabamos de subir, tá? Pra vocês. E vai ficar. Já está. E pra quem tá perguntando se a live vai ficar salva, vai ficar salva. Pra quem tá assistindo a live de dentro do banheiro que eu vi aqui, escondida do patrão, volta pro trabalho que vai ficar salva. Tá? Só pra gente não comprometer o seu trabalho. E quais dias de curso na Mega? Todos! Professora Tiane. E Peter Paiva. Todo mundo. Todo mundo dá aula todos os dias. Todo mundo. Você vai pintar fruta na Mega? Eu vou, lógico. Você acha que eu vou perder a oportunidade? Deixa eu falar só uma coisa. Gente, olha essa camiseta. Tão falando aqui da roupa também. Viu? Viu? Ele falou assim, ah, não vou colocar não. Eu falei, vai sim, porque ela é maravilhosa. E ela tinha uma gola bem até aqui em cima. Eu acabei de pegar tesoura e voltar e fazer gola verde. Tá bom, agora eu vou. Mas não ficou perfeito? Fiquei com uma frutinha. Fiquei com uma frutinha. Pronto. Comigo demais. Diga, pergunta. Estão perguntando se tem curso presencial. Curso presencial na Mega. Sim. E teremos o da Tia. E teremos o da Tia. Acabamos de ter um de fruta, que foi incrível. O que acontece no curso? A sala lotada. E agora a gente vai ter um outro no dia 23 de abril, que eu acho que ainda tem vaga. Se não tiver, a gente abre outra turma, não tem problema. A gente faz vaga. Mas eu amo. Pensa num curso delicioso. Eu falo que é o curso mais feliz que a pessoa pode fazer na vida. A pessoa pinta quantas frutas? Não sei nem contar. Gente, eu acho que há umas 20 frutas, de verdade. Tudo isso que faz que, ó... Eu distribuí nas caixinhas, mas você vai sair com duas caixas lotadas dessa de fruta. E você que pinta. É um curso prático. É um curso totalmente prático. Eu pinto, puxo a sua orelha até você sair pintando melhor do que eu. É bem assim. Mas é verdade. É verdade. E as pessoas chegam lá muito desacreditadas. Porque às vezes elas falam assim, ai, eu não vou conseguir não. Imagina que eu vou conseguir fazer isso aqui. Aí elas saem com o sorriso aqui até aqui, porque elas fazem sim. É maravilhoso. E onde será o curso? No armazém de Campinas. Aê! Então a gente vai entrar em contato lá com a gente no armazém de Campinas. E fazer a inscrição. Que dia 23 a gente tem uma próxima turma. 23 de? Abril. Abril agora? Semana que vem? Não, de abril. Ah, é março ainda. Semana que vem tem Dia das Mães pra gente fazer, né? A gente tem open do Dia das Mães no começo de abril. Depois a gente passa a data e vamos fazer o convite pra vocês. Sim. Tá? Com três coleções incríveis pra vocês. E aí vamos lá. Peter, sua essência faz... Peter, amo suas essências. Faz um e-book ou pasta de combinações de essências velas. A gente tem, né? Um e-book de combinações. Ah, é dentro dos cursos, né? Pensaremos, pensaremos. A gente tem vários e-book. Eu sei que no curso de vela tem um gigantesco... Lembra que eu fiz aquele de combinação lá que eu não sei nem quantas páginas tem aquilo? É, mas muito legal. Pensaremos, pensaremos. Marcaremos aqui. E aí, ó, vamos lá. Primeiro, então vamos começar. Vamos começar falando sobre as bases? Como fazer o início das frutas? Vamos. Porque eu acho que é um ponto bem importante. Então, vamos lá. Já apresentamos tudo. E aí a gente já mostra o que mudou de forma. Vamos. Vamos pro base, então. Vou deixar minha preencheta ali. Vou mostrar pra vocês. E a gente vai tirando e a gente explica. Isso aqui é tudo sabonete glicerinado, feito com base, na maioria das vezes, branca. Algumas vezes a gente mistura. A branca e a transparente. Quais que a gente mistura? Mexerica. Mexerica, eu nem misturo. Eu faço ela transparente. Né? E ela fica branquinha assim. Eu misturo a uva, os três tons de uva, pra lhe dar essa nuance, né, naquela casca. E essa aqui? Você põe um pouquinho de branco? Essa daqui eu pinto de branco depois. Quer ver? Tem uma dela aí. Deixa eu ver. Mas fica legal colocar um pouquinho também. O que mais? A ameixa, a gente mistura. O que mais que a gente mistura, Marco? Branco e transparente. A uva, a ameixa, a... Acho que só. A uva e a ameixa só. É. E a ameixa é a forma da maçã? É a forma da ameixa. A ameixa mesmo. A ameixa mesmo. Eu acho que a gente não tem aqui. Que é essa aqui, ó. Vamos mostrar. Vamos atualizar. Deixa eu mostrar o antes e depois. Eu adoro isso, gente. Por quê? A ameixa antes. A ameixa depois. Olha isso. A diferença. Você sabe que uma vez eu sofri bullying por causa da ameixa. Por quê? Porque eu pintei a ameixa e postei. Perfeito. Assim, uma foto linda no Instagram. E lembra que a loja lá do Cambuí era perto do Pão de Açúcar? Aí as pessoas ligaram na loja falando que eu fui no Pão de Açúcar. Comprou e tava mentindo. É, que eu tava mentindo. Que aquilo era impossível que era um sabonete. Eu falava, vem aqui na loja pra você ver que eu te provo. Acho que a gente não pegou essa forma, por isso que a gente não mostrou. É, mas ela tem na nova. Não tem? Não. Não? Eu acho que continua a mesma a formata. Porque essa formata era muito perfeita e a gente não mudou. E aí o que tem, gente? Algumas frutas, por exemplo, a uva, nós não mudamos porque ela é muito perfeita, ó. Essa é uma forma que nós modelamos há muitos anos atrás com outro fornecedor que nós trabalhávamos. E olha que incrível. Olha que perfeição. E aí depois que ela fica pronta, que são as dicas que a Tiane vai trazer, olha que lindo. A verde. Então algumas mudaram, como por exemplo... As três. Isso. O figo, ó. A gente mudou e deixou ele lateral com um biquinho maior. Ó, e aí você consegue fazer os três tons da uva. Aqui dá pra ver o tom. Tá vendo isso? Mais transparente. Isso. E aqui dá pra ver mais, né? É. A gente sempre faz, né, um tom de base mais claro e um tom de base mais escuro pra você ter essa mistura. Aqui mais escuro. Isso. Esse daqui tá quase próximo. Ele tem que ser um pouquinho mais claro esse aqui. Mas dá pra ver a bolinha que tá mais clara, a bolinha que tá mais escura. Mas o legal, né, é você... A gente ensina tudo isso no curso. Você coloca ele metade na forma, espere um pouquinho e depois você completa e ele faz isso, né? E aí não fica aquela divisão. E é legal quando você vê e vai participar de uma feira e você coloca a banca de frutas com as uvas, gente, fica muito perfeito. Que eu acho o mais legal de tudo dessa história é não ser igual, né? Uma ser diferente da outra pra você ter a originalidade mesmo da Kitana. Que a gente se inspira mesmo no Mercadão, no Oba, né? No Oba, né? Ó. Deixa eu mostrar mais. Então eu vou mostrar as formas pra vocês, tá? Aqui nós temos, deixa eu ver qual é, o maracujá. Ele manteve, né, o mesmo? Manteve. Então algumas, que elas são muito perfeitas, ó. Mantevemos. Esse limão siciliano, a gente só melhorou a forma pra ficar mais leve, pra ficar mais barata. Mas ele tá furadinho igual. Eu acho que aqui é outro limão siciliano. É. Aí nós fizemos o limão siciliano. Ai, esse é muito lindo. Pê. Olha que pirata. Ele é muito fofinho. Aí vou tirando, tá? Isso aqui, gente, é a base glicerinada com corante, na cor que você precisa, que é a cor mais clara que tem na fruta, tá bom? E depois, não coloca óleo, que é o que a Tia sempre fala, porque isso não vai atrapalhar a sua pintura. Mas a base já é bem oleosa também. Extrato, se você quiser. Laurio. E aí coloca na forma. Então isso aqui é o básico, que tem até alunas, como a dona Maricota, né? Que o marido é o que faz todas as frutas. Não, ele faz todas as bases. E ela pinta todas. É o mesmo que acontece lá no Armazém Campinas. O Marco vai fazendo as bases e eu vou pintando, né? É. Ó, olha essa carambola. E eu sempre falo que é tão importante quanto pintar, é fazer a cor da base num tom que seja favorável, né? Porque se você fizer ela com uma corzinha meio caidinha, meio apodrecida, o resultado final depois... Ela vai ficar uma frutinha caidinha apodrecida. É, ele já vai ficar daquele jeito que você não compraria se você fosse... Comprar uma fruta. Na Quintana, por aí... Fim de feira. Fim de feira, fim de feira. É a fruta monstro que eu falo pra vocês visitando. Então é importante pensar nisso, né? Ah, eu adoro essa. Ah! Adoro essa, gente. A fruta do ponte. Pra vocês, pra vocês verem. Olha esse mamão. E aqui é facinho, porque a gente joga umas sementes... Acho que esse é o mais fácil, né? É, porque joga sementes e joga o transparente. Eu acho que todas são fáceis. Eu vou pintar, a gente vai lá no curso e eu falo assim, ah, agora essa é fácil. Agora essa é fácil. Eu falo, poxa, mas todas vocês falam que é fácil. Esse é o coco. Eu falo, mas eu próprio. Essa é a casca dele de marrom. Tá pincelada. Ó. E ó, aqui já é ele embalado. Ele tá um pouquinho maior? É que essa é a forma nova e essa é a forma anterior. Ah, é. É, então. Tá mais grossa. Tá mais bonita. Tá mais bonita. Hum! Até ela não sabia. É que a gente trocou agora, gente. É que eu não recebi todas ainda, entendeu? E o dia que eu fiz o curso eu não tinha nem as novas. Essa é a maçãzinha? Olha aqui. Acho que é a maçã fugipé. Essa daqui, ó. Que a gente coloca na caixinha com duas. Ai, que linda. Ela é muito fofinha. É um neném, né? Aí, esse aqui falta... Tem aí o pêssego? Tem aqui, ó. Esse pêssego inteiro? Não, o pêssego é aqui. Aqui, ó. É, olha que lindo. Ah, foi o que você... Você postou ontem, né? Cadê o furinho aqui? O carocinho. Ai, o caroço é muito perfeito, gente. Olha isso. Olha isso. Nossa, mesmo. A gente mudou a forma, você viu, né? Vi. Ficou maior. Ficou bem mais bonito. Bem mais suculento. E aí, lógico, que vem Dona Tiane e dá uma sujadinha. Coloca um rosadinho ali, ó. Pra parecer bem... Pra ficar mais gostoso. Uhum. E aí, quem é que vai se responsabilizar quando o povo começar a comer? Mas você sabe que lá na loja tem sempre uma maçã mordida. Principalmente a maçã. Sério? É, que eu falo que antigamente a rainha da banca era a bergamota, né? Porque as pessoas se surpreendem muito com a bergamota. Mas a maçã... É linda. A maçã não tem jeito. E, ó, o campeão de vendas, né? As frutas vendem bem. A maçã vende muito. O... A bergamota vende muito. Mas o campeão de vendas está sempre nas mini frutas. Porque as pessoas fazem esses kits. Aqui, o caixote. Aqui, ó. Ou esse. Agora a gente vai resgatar esse, né? Você viu o que a gente buscou? Do fornecedor. Ah, das vacinhas? Que estava sem das vacinhas. Tá? Ó. Gente, isso é muito legal. Show, né? É uma ideia muito... E no armazinho de Campinas, tem muitos desses rótulos aqui da Meg. E a Tia me trouxe hoje. Pedi a autorização dela fazer pacotinhos com 10. Pra vocês comprarem esses rótulos. Porque ele não tem o nosso nome. Então ela vai colocar lá pra vocês, tá? Mas olha a perfeição disso. E a gente tá falando das mini, ó. Tá? Lindo, né? Uma graça. Bom, abacate, eu acho... Ah, é o novo abacate. Eu tô muito apaixonada nele. Ó, abacate. Faz com óleo de abacate. Com extrato de abacate. Coisa mais linda. Olha que linda. Não, eu acho que é nessa coleção que a gente tem que arrasar e usar os extratos de fruta, né? Porque são todos, quase todos transparentes. Uhum. E a gente tem tudo a ver, né? Sim. Assim, as alunas... E a gente vende a propriedade, né? E as alunas perguntam bastante se a gente coloca cada fruta um cheiro. Eu acho que tem algumas frutas que não tem como. Tem que ser o cheiro original dela mesmo. E os outros lá é o básico, né? Que não. Mas, por exemplo, você pegar aquela maçã vermelha, acho que já fica na cabeça da pessoa, né? Ela olha a maçã gala, que ela chama muita atenção. Por isso que eu falo que ela é a rainha da quitanda mesmo. Então, a pessoa já vai naquilo lá, ela chega lá, não enche a maçã, meio que perde o tesão. Então, algumas eu acho que tem que ser sim. Deixa eu mostrar aqui as coisas. Sim, eu acho que tem algumas que não tem, né? A essência que a gente... Como o caju. A gente tentou a essência de caju, deixou venda. Só que não tinha muita venda porque é um cheiro aquoso, suave, e aí não chamava muita atenção. O kiwi também, né? O kiwi é a mesma coisa. Era um verde metade, igual o kiwi. E as pessoas não se importam de... E aí a gente tirou, mas aí vocês fazem combinações, usa frutal. Aí tem a fita da perfumada, tem o frutal. Olha a casca do maracujá. Essa a gente engrossou e mudou a casca pra ficar melhor. Olha que linda, eu não tinha visto a grossinha ainda. Uhum. Ó, caju, que é lindo o caju. Ah, eu amo. É mais fácil. Você pode pintar o caju? Claro. Tá. Porque o caju eu acho diferentão. E a manga? Parece fácil. Olha, aí você pinta aqui? Não, isso daí a gente faz o carocinho já. Aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, que tem ele pronto. Porque eu acho que ele tem uma partezinha clarinha. Não, tá ótimo. A gente faz ele e a dica é o quê? Você faz ele com pigmento, mas você pode colocar um pouquinho de corante, porque daí ele vai migrando pra fruta e vai ficando... E fica mais real ainda. Nossa. Fica... Você ficou com vontade de morder. Por isso que a gente faz esses detalhes, né? Pra pessoa realmente... Eu acho que ele colocou essa cor, porque tem uns que são cinzinhas assim na foto. Mas dá pra pintar também. Olha que tem um ali atrás. É. Aqui, ó. Aham. Ó. Sim. Mas a gente pinta também. Pinta ou quero... Tá. Você vai pintar o caju pra gente, né? Deixa eu mostrar. Pergunta. Amélia tem uma pergunta. Quem entrou agora, está perguntando o que é isso? É uma quitanda, né, filho? Olha, a banana amassada. Eu vou pintar o caju e você vai embalar o caju, tá? Tá bom. Estamos apresentando pra vocês a mulher fruta. Não é isso que eu quero falar? A mulher fruta. E o homem fruta também hoje. Não vou falar viado. Gente, a gente tá falando de todas essas frutas aqui. Estamos mostrando. Estamos fazendo uma quitanda. Incrível. Estou mostrando todas as formas pra vocês verem. Estamos no Mercadão, diretamente do Mercadão de São Paulo. Olha esse pêssego. Ai, delícia o pêssego também, né? Elas querem saber do que é isso. Se é vela ou sabonete. Sabonete! Mas dá pra fazer de vela, tá, gente? Exatamente. É sabonete, mas pode virar... Ó, aqui é vela, ó. As frutinhas... Em parafina. E, gente, é legal que a gente vê algumas coisas, umas maçãs de vela tão incrível, né? Na internet. Sim. Umas fotos da japonesa. Ah, eu já fiz. Acho que eu já fiz quase todas as frutas. Procurando o meu Instagram. Quem não me segue, por favor, é arroba Tiane Fontaine. Precisa seguir. Lá embaixo. Eu vou subir, né? Uhum. Tem muita fruta, tem uma coleção de melancia, tem o abacate, tem maracujá, tem tudo de vela. Tem uma pessoa fazendo reiki ali pra você. A Ivana Soares, ela tá perguntando assim, qual a diferença de colocar pigmento ou corante? Na base? Na base ou na pintura? Na base, é assim, o que que acontece? O pigmento, ele meio que plastifica. Então, a gente quer o quê? A gente quer que essa frutula seja o mais original possível. Então, por isso que a gente usa o corante na base e deixa o pigmento pra você pintar. Porque se você pintar com o corante, ele vai migrar. Ele vai pra dentro dessa base. E aí, você pintando com o pigmento, o pigmento ele não sai do lugar. Então, às vezes tem algumas frutas que eu gosto de misturar o pigmento com o corante. Eu uso meio a meio pra ele dar esse efeito do amadurecido mesmo, tá? Então, isso é bem importante. Fora que, né? Muito mais fácil você usar o corante, principalmente, porque quase todas as bases de fruta, elas são amarelas. Então, a gente usa muito corante. Como descobrir a cor da base da fruta? A gente usa muito corante amarelo. Eu já até falo. Você vai fazer quitanda, você já compra corante amarelo de litro. E, gente, o corante, não sei se vocês sabem, mas o corante de litro tem na nossa loja virtual e ele é muito barato. No meio litro e no litro, tá bom? E dura, tá? Não, e pra quitanda, ele é fundamental. Mesmo quando você vai fazer um tom de verde, você tá sempre abrindo o tom com o amarelo. Então, você vai usar o amarelo pra tudo. Eu acho que é só a ameixa e as uvas, que não são o fundo amarelo. Não, a bergamota você também usa o amarelo, então você usa o amarelo pra tudo. Pra tudo. Então, é importante que você use o corante pra fazer a base sempre e pigmento pra pintar. Perfeito. Já escolhi as frutas que ela vai pintar. E você perguntou sobre qual o tom, né? Como a gente sabe qual é o tom? Como a gente sabe que eu tenho que fazer aqui de amarelo antes de pintar. Você sempre vai olhar na fruta original qual é o tom mais claro que ela tem. Então, você sempre vai fazer o mais claro, né? Porque você vai escurecer o mais claro, não clarear o mais escuro. Então, você vai fazer a base branca, a base mais clara. E nunca vai fechar essa base mais clara. Se você fez um tom da casca, um amarelo mais claro, aquele amarelo mais claro, em algum momento ali da sua pintura, você vai deixar isso aparecendo. Pra ele dar uma luminosidade ali na sua pintura. Tá? Simples isso. Entendendo como, por exemplo, aqui. A gente tem um limãozinho que é muito simples. Então, a gente tem três cores do limão. Tá vendo? E a gente fez ele no mais claro, esse, esse médio e esse mais claro ainda. Aí você pinta um pouquinho de nuance verde e suja. Esse aqui é um pouco mais forte. E esse, pouquinho a pintura. Tá vendo? Então, esse aqui, se eu quisesse fazer esse aqui, eu não poderia fazer ele tudo amarelo assim. Porque eu tenho que pintar muito. É, isso aí ia pintar. Não vale a pena. Então, a gente só pensa nesse degradê. Sim. Então, aqui, ó, uma outra face. Eu quero fazer uma mexerica que ela tá amadurecendo. Então, qual a cor mais clara dessa mexerica? É esse amarelo. É isso que a gente fala pra você não fechar, né? Porque quando você vai começar a pintar... Fechar, que você diz, é uma cor alaranjada? Fechar inteira. Porque a pessoa pega isso daqui, ela já se empolga, já pintou tudo de verde. Ah! Então, se eu fiz o fundo... A louca da pintura. É, se eu fiz o fundo amarelo, em algum momento da casca, algum pedaço da casca, ele tem que aparecer. Porque, assim, o legal da pintura é você não fazer todas iguais. Então, eu não vou fazer todas desse lado, né? Eu vou misturar, vou colocar de outros lados, posso colocar algumas com um pouquinho de vermelho. Pra ter diferença ali na sua... E vale muito, maçã e mexerica, sinceramente, vale muito você comprar uma meia dúzia de maçã e de mexerica e colocar na mesa na hora que você for pintar. Ah, sim. Porque nós abrimos somente assim, ó. Tá? Demais. Ou você vai lá no Google, né? E coloca uma foto ali do seu lado. Ou vai no YouTube, da Tiane ou meu, e acha umas lá e até... Mas eu acho assim, é... Mas é melhor ver o original. O legal da fruta, que é mais apaixonante ainda, é que você pintou uma, você fez aquilo lindo. Eu vou fazer a manga, eu vou pintar a manga. Eu já coloquei aqui pra ela pintar pra vocês. Eu já escolhi as cinco que ela vai pintar. E aí... Eu pinto uma, vai, eu pinto essa. Você pintou uma, aí você fala... Puxa, que linda que ficou essa. Vou fazer uma melhor ainda e diferente. Na hora que você vê, tá uma melhor do que a outra. Tá uma disputa de qual que é a melhor. É uma loucura, que nem a maçã. Eu falo que a maçã gala, a maçãzona que a gente pinta, ela é uma obra-prima. Eu pinto pra mega, gente, 20 mil frutas. Mas é cada uma, todas na minha mão. Achei pouco. E assim, com todo amor e carinho do mundo. É ela que pinta, gente. E cada maçã é uma obra-prima diferente. Nunca vai ter uma maçã igual a outra. Se ela for fazer exame de sangue, sai no exame com a pigmenta. Sai. Mas assim, não me coloca pra fazer olhinho. Não me coloca pra pintar Papai Noel. É outro mundo. Eu gosto disso. Eu gosto do... Abstrato que a gente fala, né? Não gosto de nada. Perfeito. Então vamos lá. Mesmo porque a tia já não enxerga, né? Eu já tô aderindo o óculos, gente. Vamos lá. Eu tô de lente, porque senão... Vamos à pintura. Vamos agora falar pra elas como colocar. Pega seus pincéis. Só que as frutas que ela vai mostrar. Gente, olha o pincel. Que chique. Eu ganhei de uma aluna. É que faz seu vestido, né? Não. Essa é da Boo. Não, esse é de uma outra. Ah, é? Quem? Não me deu. Não era pra ser falado, né? É. Esse daqui é o kit de pincéis. A gente vende um kit com esses... Com esses todos? Ou esse também vai no kit? Ou esse é a parte? Vai, é esses quatro. Esses quatro. Nossa, vocês evoluíram esse kit, hein? Porque antes não tinha. Sempre foi. Mas com esse junto? É, é assim, ó. O kit de pincéis. O que a gente fez? A gente escolheu todos os pincéis que você precisa ter pra pintar a quitana inteira. Ah, esse é importantíssimo. Então a gente tem os quatro. E aí... O que é mais barato é que se você for comprar separado em qualquer lugar, tá? E aí a gente vende esse... A parte. Separado também. Por quê? Porque é um segredo da pintura. É você nunca vai trabalhar com um pata-de-vaca. Então um vai estar sempre molhado e um seco. Então por isso que a gente vende ele à parte. Entendeu? Entendi. Olha, seleção de pincéis. Mas isso daqui, ó, você vai conseguir fazer 20 mil frutas. É mesmo? É isso que você precisa. E esse pincel amarelo, ele é, né, super fácil de se achar, super barato. E aqui é sempre um pincelzinho de apoio. E o pata-de-vaca, que é o nosso melhor amigo. Eu queria papel do meu. Ó, eu vou pegar aqui, ó, já pego meus casalzinhos, tá? Eu gosto de trabalhar com quatro. Eu sou dessas. O que que acontece aqui? O segredo todo da brincadeira. Esse casal vai estar sempre sujo de vermelho. Esse casal vai estar sempre sujo de verde. Então um vai estar sempre molhado e o outro vai estar sempre seco. Um sempre molhado, um outro sempre seco. Isso agiliza muito, muito, muito a produção. Não pode alternar, gente. Vai ter que deixar ele escoradinho no papel ali na frente. E imagina no curso. A briga que é pra gente fazer elas colocarem assim bonitinho, pra elas ficarem com os quatro lá fofinhos. O tempo todo usando o mesmo. O tempo todo. Também não pode ficar lavando o tempo todo que estraga seu pincel. É, e na verdade, é o que eu sempre falo, a gente tá pintando sabonete, né? Então o segredo da pintura é essa pintura ser seca, né? O quanto mais seca ela for, menos tinta você usar, melhor é o resultado final. A gente vê umas frutas pintadas com umas manchas bem fortes, né? Eu, por exemplo, eu amo pincel sujo. Então meu pincel nunca vai estar sendo lavado. Eu tô usando, eu tô sempre com o mesmo pincel, porque você consegue umas nuances... Você tinha o excesso, às vezes, um pedazinho e mais modelinho sequinho. Mas você consegue umas nuances diferentes quando você tá, né, com o seu pincel sujo. Nunca lavo. Porque é sabonete. Se você ficar lavando, imagina a meleca que isso vai fazer. Nem combina muito, gente. Nem dá. Você vai usar luva? Vou. Eu já quero me botar pra trabalhar. Eu quero falar. Quero. Quero falar. Pode trabalhar ablando, minha senhora. Não tem problema. Por que que a live vai até as seis da tarde, né? A gente tem bastante coisa, e ela tem bastante que a gente fala, pode falar, falando, fazendo. Que a gente tem um monte de pergunta pra fazer. Pode perguntar. Amélia, tem pergunta aí? Tem. Elas tão perguntando se vende o kit das frutas, das mini frutas, assim como tem dos pincéis. Não. Tem todas elas separadas. Tanto na loja da Zona Norte, como Campinas, ou na nossa loja virtual. Todas elas estão novinhas. Acabamos de refazer com aquele silicone super bom. Com esses modelos novos. Estão todos lá na nossa parte de forma de silicone em frutas, tá? E é facinho de achar. Vocês encontram todas. Eu tô dando trabalho pro Douglas aqui. Quer trocar de lugar? Eu vim pra cá. Não, pode ficar. Não, só pra você pegar tudo que você quer. Eu vou até dar uma dica. Eu falei pra ele, não tem daquele mais lisinho? Por quê? Porque esse daqui ele marca a fruta, tá? Então sempre usa um paninho que ele não tenha cerda, assim, sabe? Pra não arranhar a fruta. Esse daqui é mais maciozinho. Uma dúvida aqui. A Ruth falou que não está achando os rótulos da geleia na loja. Mas eles não estão na loja. Eles estão no nosso site. E Ruth, não é na loja virtual. A gente tem dois sites. Ah, sabe o que que é? Eu acho que ela confundiu com aquele que ele falou que a gente vai pôr a venda na loja. Ah, não. Não, mas ela tá aqui, os rótulos estão aqui. Ainda vai chegar lá. Ainda vão, ainda vai chegar. Mas os rótulos que eu tô falando, que tá já disponível, é no nosso site peterpaiva.com.br. Mas é o rótulo pra você imprimir. Esse que eu falei é que ela tem vários rótulos de quitanda, de várias megas, muito. E ela vai fazer pacotinhos e vai colocar lá no armazém de campinas, tá? Mas aí eu deixo pra partir de sexta. Que ela vai chegar hoje de noite, amanhã separa, né? Demora um pouquinho. Sim, vai demorar um pouquinho, tá? Posso começar a pintar o caju? Pode. Eu vou pintar o caju e o Peter vai embalar o caju, porque eu vou contar uma história pra ele que eu acho que nem ele lembra disso. As minhas alunas sabem, porque eu sempre vou pintar elas. É bucha, certeza. Ó, a gente começa pintando o caju sujando de marrom, tá? Então você pode pegar qualquer pincel aí que você... Não tem um pincel específico, só não pega o pata de vaca pra não deixar ele sujo de marrom. Mas deixa um de cerda, sempre sujinho, ó. Uma dúvida. Sujinho isso? Bem aqui em cima. E eu coloco aqui embaixo também, ó. Assim que você tira da forma, você já pode pintar? Já. Já pode pintar. O ideal é você esperar ele tomar um... Um arzinho pra dar uma secadinha. Uma fresca, ele tomar uma fresca. Uma gelada. É porque eu que tiro, às vezes, fica um pouquinho oleoso, aí pode escorrer. Pode abrir essa tinta. E aí, o que que acontece? A hora que você vem com a tinta, como o pigmento é a base de água, ele chega ali onde tá meio oleosinho e ele retrai, tá? Então aqui, ó, o seu paninho. Dá até dó de usar um paninho desse. Pode usar. Ele vai viver sujinho. Aqui a gente vai fazer uma limpeza bem mais ou menos. Naquelas bem preguiçosa mesmo, porque faz parte da nossa pintura aqui, tá? Então aqui, ó. Certo? Eu falo que o caju, ele é um dos mais fáceis. Porque muito rapidinho você pinta um milhão de caju. Eu acho que foi esse que eu coloquei corante. Eu gosto de pintar com pigmento e corante o caju. Então aqui, o que que eu faço? Eu coloco metade do pigmento e completo com um pouquinho de corante. É, isso aqui parece ser corante. Um é só pigmento. Só pigmento. E o outro, pigmento com corante. Aqui também, pigmento com corante. E qual que é a diferença, Tim? O único que não tem nunca, que tá sempre pigmento, é o marrom, tá? A diferença é que quando você mistura o pigmento com corante, ele dá esse amadurecido, né? Parece que aquilo vem de lá de dentro, ela tá amadurecendo. Ele dá uma migradinha, né? Só que tem algumas que a gente não pode usar essa mistura. No caso da maçã. Que se eu fizer a maçã com essa mistura... A manga faz, a manga faz. A manga faz. Porque tava tão certinha, batidinha. Ó, a gente quer o riscadinho da maçã. E se eu fizer isso com a mistura, ele vai acabar tampando esses risquinhos, né? Então, tem algumas frutas que a gente não usa essa mistura. Na manga a gente usa. Ó, essa aqui a gente fez sem a mistura. Mas fez um degradê, mas é mais difícil. Faz um degradê bem certinho. Se você ainda não tem tanto costume, quando você bate esse verde aqui, ele com um pouquinho de verde corante, ele dá essa migradinha e faz esse degradê. Aqui foi feito na raça, então. Foi tipo, aumentando o tom mesmo. Ó. Aí, ó, o que que eu faço? Eu coloco o vermelho. Coloco mesmo, tá? Coloco aqui e vou escolher aqui mais um lugar pra colocar, ó. Certo? Bem feiosinho. Aí, eu venho com o pincel seco. O caju, ele tem um tom alaranjado. Só que você não precisa ter o alaranjado ali na sua... No seu godezinho de cor, por quê? É a maioria do fundo amarelo. Como você faz o fundo amarelo, você vem batendo com o vermelho, ele já vai alaranjando, tá vendo? Então, tem a menor necessidade. Você só gasta tinta à toa. Então, aqui, ó. O importante é não ficar aquela marca, né? Você fazer uma bolota aqui, uma bolota aqui. Então, eu coloquei tinta com o pincel molhado. E aqui, ó. Eu esfumo principalmente as pontas. Aqui, se eu quiser... E deixa esse mais forte aqui, que é muito característico do caju. E se eu quiser, eu já posso deixar aqui em cima, ó. Só finalizo essa parte aqui. E se eu quiser parar aqui, eu já tenho um caju bem bonitão, certo? Então, o seco serve pra não deixar essa emenda e ele esfuma, né? Eu já tenho o caju pintado, mas eu posso ainda... Vem com um pouquinho mais forte? Dar uma escurecida, ó. Misturo o vermelho com o marrom. E aí, eu venho, ó, com um tom um pouquinho mais forte aqui. Posso escolher esse lado ou aqui em cima mesmo, se eu passei pra baixo, aquele mais escuro. E aqui, ó. A minha mão tá bem leve. Nota que eu tô sempre batendo no mesmo lugar. Eu não tô andando com isso. Porque o maior erro delas é ir levando essa tinta, né? Aí fecha tudo. Eu só vou fazer isso quando eu quiser. Tá? Mas como a gente tá pintando fruta pequena, se eu fizer isso... Se fosse uma jaca, gente, aí era diferente. É. Ó, e aí você faz o tom mais escuro em cima daquele que você sombriou antes. Então, na verdade, a gente faz o fundo e depois você vem completo. Ah, tô lindo. Fala sério, se não tá pronto o meu caju. É incrível. Deixa eu pôr nesse aqui, ó. Esse pincelzinho... Você vai pegar seu carozinho marrom ou você quer pintar esse? Você que sabe. Se quiser, eu pinto. A pessoa que não gosta de pintar. Ó. Só marco aqui um pouquinho mais. Pra ele ficar bem escurinho. E aqui a gente coloca o carocinho. Acho que eu vou pegar aquele que tá pronto pra você. Tem um? Ah, tem um lá sem pintar, pro pinteiro embalar pra gente. Não pode embalar esse que tá pintado. Desafio. Não pode embalar esse que tá pintado agora? Não. Porque você vai descer o stretch e você vai tirar a tinta, tá? Apesar dele não ter um excesso de tinta e tá uma pintura bem sequinha, o ideal é você pintar de manhã e você embalar ele lá pro fim da tarde, ó. Aí aqui você já encaixa. E olha que lindo que ficou. E aí, gente, a história que eu queria... A história que eu queria contar. Quando a gente recebeu essa forma, foi numa mega, eu já tinha pintado todas as frutas e ele inventou essa forma aqui. Aí chegou... É a mega fazenda? Eu nem lembro que mega que era. É a mega fazenda. Eu sei que... Pelo jeito ela tá meio brava. Eu já tinha pintado tudo. Já tinha pintado tudo os cajus e eu pensava assim, meu Jesus amado, como é que eu vou fazer pra embalar com esse caroço solto? Aí eu liguei pra ele chorando. O que que eu vou fazer agora? O que que a gente vai fazer? Como que nós vamos colocar um pedaço de palito dentro de um sabonete pra gente encaixar essa semente desse caju? Ele virou pra mim e falou assim, uma mulher que pinta 20 mil frutas não sabe embalar um caju? Pensa! E ele não falou. Ele não falou, tá? Ele falou, pensa. Agora eu vou deixar você pensar. É fácil. Oxe. Acabou. É que você sabe, né? E aí eu tive que pensar e realmente eu tive que concordar com ele que era muito fácil. Mas também, gente, depois de 20 mil frutas, qual que a pessoa podia pensar? Já tava abalada, já. Oxe. Geralmente, quando eu chego na Mega, eu já não sou mais ninguém. Ela falou, oxe, guerreira, cadê sua força? Tá, Douglas trouxe um pintado aqui. Vamos lá. Vem aqui. A gente tem uma novidade pra você. O estresse vai mudar. Sério? Porque quando a gente usa esse estresse, sobra muito. Por isso que eu ia falar agora. Então a gente... A dona já tinha que enforcaria. A gente continua, vai continuar com esse. Só que ele vai ser um pouco menor, num bolo bem maior e vai ficar bem mais barato que a gente conseguir uma fábrica nova. É melhor que esse, por exemplo. É entre um e outro. É entre esse e um. Só que lá, a maioria das frutas, é esse aqui. Quem vale as frutas eu marco, gente. Vamos lá, ó. Vem aqui, coloca em cima, puxa. Porque não pode ser desperdício, gente. Puxa pro lado. Ok? Vem aqui. Segura. Atrás. E vai indo, gente. É muito fácil. Ah, você já colocou? Já se colocou o dedinho ali pra segurar? Coloquei. Olha. Coloca o dedo atrás, segura. Esse homem sabe de tudo. Vem aqui, ó. Não é que ele sabe mesmo? Não é que ele sabe mesmo? Quando isso aqui tudo era mato, não tinha 100 funcionários. Era eu-quipe. Eu-quipe. Eu também fui eu-quipe. Ai, ai. Das vezes que aconteceram os nossos problemas, a gente ficou também eu-quipe, né, Marco? A gente ama que eu-quipe, eu que eu-quipe. Olha só, gente. A ideia... É, muito bem. A ideia é a gente puxar, então, ele. Pode puxar pro outro lado. Se você quiser colocar depois, não tem problema, mas eu puxo pro outro lado. E aí eu seguro aqui, ó, atrás. E venho com ele. E aqui é a mesma coisa. Coloco a mão atrás e puxo. E aí tá aqui. Pra chegar no ponto zero que você fala. É. Eu gosto de colocar a fita assim, ó. Aqui. Fez direitinho. Estico e põe do outro lado. Tá bem esticadinho, tá bonitinho. Ganhei a estrelinha. Ganhei a estrelinha. Parabéns. Ó, e eu gosto da fita assim. Cruzando, pegando na lateral do sabonete, pra que ela não solte. Principalmente em uma feira, né, que as pessoas... E ó por que que a gente vai diminuir. Porque olha o tanto que usa. É, gente. E esse plástico ainda a gente não conseguiu elibir o degradável. A gente vai conseguir. Não dá. Mas os fornecedores ainda não tem interesse. Isso aí, né? Olha só. Vai ser maravilhoso. Muito bem. Mas em breve conseguiremos. A gente tá brigando por isso. Ó, tá de parabéns. Arrasamos? Michelle e Ticheló, cá. Ó, tá de parabéns. Obrigado. E aí, não é fácil pintar o caju? Não falei. Mas é só isso? Falei? É muito fácil. Pergunta. Tatiane. Eu perdi o nome da aluna, mas ela é da Califórnia. O lá, o pigmento e o corante, eles são muito líquidos. Ela tá perguntando se é uma forma de deixar ele mais espesso. Na verdade, na pintura, na pintura, na quitanda toda, a gente prefere que ele seja mais líquido. Que a gente faz essa brincadeira dele penetrar dentro das frutas. Então, a gente quer que ele seja mais líquido. Não dá pra pintar com empasta. Se eu for pintar com empasta, eu vou ter que colocar água nele e deixar ele mais líquido. Tem uma aluna aqui que deve ser... Isso é a seu favor, tá? E tem uma aluna aqui que deve ser bem novinha aqui. Lídia Michele, Michele, não sei. Essas frutinhas, pode usar como sabonete? Ai, meu Deus. A base é hipolegênica, as essências são de perfumaria de altíssima qualidade, extrato botânico de fruta e lauril que tem dentro do seu shampoo, da sua pasta de dente e dos seus sabonetes. E tem perfume, sim. Tem cheirinho, ela colocou aqui. O que você não pode é não usar. Você pode é não usar. Gente, é incrível. Tem que usar. Aqui o pessoal perguntando, vai estar na Mega? Vamos estar na Mega! Com muitas frutas, mas com muitas ações bem incríveis pra vocês, tá? Qual cor você usou pra fazer a castanha do caju? Ela usou o pigmento marrom e o Douglas usou o preto. Verde e preto? Vou deixar ele meio assim, lincadinho. E laranja. Fala pro Peter que tá engraçada a voz dele, super grossa. Eu sou homem, tá pensando? É o Insta, gente. E tá vendo que não é a minha, né? A tela não tá grossa? A sua também? A minha tá grossa também? É um travecão, né, gente? Olha só isso. Dá uma rodadinha. É o Insta, gente. Não sei quem tá fazendo isso em um monte de live. Mas fico eu... Pelo menos vocês me conhecem com a voz grossa. Minha voz é uma outra cor rachada. Ti, você tá linda de mulé limão. Mulé limão, obrigada. Linda roupa de vocês. E eu nem sou azedinha. Nem sou azedinha. A Giane falou, o caju daqui de Aracaju são mais alaranjados ainda. Arrasa no caju. Faz vários pontos. Você pode fazer um mais claro, um mais escuro. Isso que é o legal. É igual a manga. O que pode pintar a manga? Uma nunca vai ser igual a outra. Quando a gente vai embalar o plástico no plástico, a tinta não sai na mão? Não, porque ele já se... Deixa eu falar. De novo. O segredo é esse. Não ter excesso de tinta, ó. Você vê esse que a gente acabou de pintar. Olha que pintura seca. E espera ele, de um dia pro outro. Eu ia falar, tá vendo que ela nem suja a minha luva? Sujou um pouquinho. Não, mas eu acabei de pintar. Mas eu acabei de pintar, mas não tem excesso. Faz igual a maquiagem, encosta na tela do computador. E deixa eu falar, uma dica. Coloca na frente do ventilador. Também ele ajuda a secar se você tá com pressa, tá? Geralmente a gente, eu vou pintando de manhã, o marco de tarde e ele já vai embalando. Tem algumas frutas que você consegue fazer na hora. Que é o caso da mexerica laranja. Laranja, o que não tem muito excesso até você consegue. Ou as que você deu banho, né? Porque tem algumas frutas que tem brilho, que a gente dá o banho de base glicerinada transparente também. Aí você embala na hora, que é o caso da maçã. Perfeito. O pessoal tá adorando. Posso ir pintando o abacate? Pode. O abacate? No nosso curso de sabonetes artesanais, tá bom? A gente tem um módulo de frutas que é pra ti, né? É, sim. Mas é um módulo pequeno com algumas pinturas. Mas é o nosso sabonete. O nosso curso de sabonetes artesanais, ele tá aqui dentro da plataforma também. É só você clicar nessa setinha. Clica aqui em cima. Aí aqui, ó. Tem um biosite. Aí entra aqui. E aqui a gente tem os cursos, ó. Sabore e artesanal. Aí quando você clicar, aparece um vídeo explicando tudo do curso. E tudo que você vai ter no curso, tudo que você vai aprender, as garantias, um montão de coisas. Aí, módulo 1, com tudo que você aprende. Toda a parte básica, toda, toda, toda. Módulo 2, com um monte de receitas. Aí depois, módulo 3. E aí a gente fala sobre montagem de stand, curso extra de frutas, ó. Ficha técnica de matéria-prima, guia de combinações de essência. Tem aqui, ó. Tabela de foto sensibilidade, famílias olfativas, tabela de validade, tabela de mínimo máximo e mais. Mini curso de pintura de frutas com a Tiane, gratuito. Mais um mini curso de fotografia e uma aula especial de vendas. Olha que show. Qual o valor estimado? 3, 4, 9, 12 de 34. Tá? Tem um monte de curso. E eles são bem completos, gente. E, ó. Tem um monte de depoimento. Alunos nossos são pessoas que querem realmente aprender. Então, se você quer um curso rapidinho, se você quer coisa que te ensine mais ou menos, a gente ensina tudo. Isso é muito importante que vocês saberem, tá? Porque hoje tá uma onda das pessoas querendo ir só vídeo curtinho. Não dá pra aprender. Não dá. Ainda mais... Pergunta. Ainda sobre o banho. Tem uma aluna que perguntou se é possível conseguir um brilho na fruta sem dar o banho de glicerina. Sem dar o banho, não. E, assim, a gente procura buscar a fruta original, né? Se a fruta tem brilho, a gente vai dar o banho de glicerina. Se ela não tem brilho, a gente não dá o banho. Imagina na mexerica, uma casca perfeita dessa, toda porosa, se a gente der um banho de brilho. Acabou com a mexerica. Parece o clássico. Não, acabou, tá? Então, a gente respeita a fruta. Então, a gente dá o banho na maçã, a gente dá o banho na pera, e a gente dá o banho na manga. E, principalmente, porque a gente faz os pontinhos, né? Os espirradinhos. E aí, demora muito pra secar. Ah, então, o banho, ele ajuda também. Porque se você acabou de dar o banho, você já pode embalar. Tá? Arrasou. Pessoal, tem algumas pessoas falando que a avó... Então, você vai procurar, vai pensar na originalidade dela. É, que a avó só fica ruim no Android, outras falando que a Fatiminha falou que o som tá baixo. Fatiminha! Fatiminha, mandou beijo pra você. Tem uma dizendo que a corda... Você viu a vitrine que ela fez de páscoa? Nossa, que lindo. Eu repostei. Eu também. Que gostosura essa live. Obrigado. O que é a Mega? Mega Artesanal é um evento de arte, artesanato e cultura que expõe lá 470 empresas e ateliês, tá bom? Com um montão de novidades e muitas coisas do nosso setor. Tá? Não o setor de sabonete. O setor de arte e design. E é muito legal. Ela acontece, acho que é 26, 27, 28, 29. Ou 27, dia 30. Acho que é isso. Mas é final de julho, tá bom? Dá tempo de vocês se programarem. Perguntou onde? Expo em São Paulo. O antigo imigrante. Isso aqui no Jabaquara. É a maior feira de artesanato da América Latina, gente. Não pode deixar de vir pra Mega. Até que horas fica aberta a loja de Campinas? Até as 18. E de sábado? Sábados até as 13. Das 9 às 13 e durante a semana das 9 às 18. E eu tô lá todos os dias. Pergunta no contato lá da loja de Campinas. É 3368-298 o telefone. E aí tem o WhatsApp também. É 019. É 019. Só que a gente tá com probleminha na plataforma, né? É, mas eu fiz um post, um stories hoje, colocando o telefone do WhatsApp de lá. O novo, né? Que a gente arrumou um novo número, mas esse eu não sei de qual. Não, mas tá no stories. Tá no stories. O meu parceiro sumiu daqui, tadinho. Aula presencial, por favor! Aula presencial dia 23 de abril, no Armazém Campinas. E toda quinta-feira... Daqui a mais de um mês, então. E toda quinta-feira também a gente tem as aulas gratuitas lá no Armazém Campinas. Como tem na Zona Norte também. Quem for daqui de São Paulo. Mas a gente tem toda semana. Toda semana tem aula presencial. Essa semana a gente vai fazer a Sobre Love. Vamos fazer as velas da coleção Sobre Love. E eu vou fazer aquela bomba deliciosa. Que eu não tô me aguentando de vontade. Olha, não fala não que o Douglas... Ele vai comer e não trouxe pra gente. A gente tá com um problema. Olha, o Douglas adiçou todos os... Aquilo é um absurdo, né? Pelo amor de Deus. Ele foi comer a bomba e não trouxe pra gente, a gente acredita. Ó, esse curso que a gente mostrou é um curso online, tá bom? São vídeos, são aulas bem legais. Bem incríveis. Tá perguntando sobre o curso de velas. Fala aí. Ela é a parceira do curso de velas. É, a gente tem... Gente, é o maior e melhor curso de velas que tem no mundo. É tão completo. É tão incrível. Gente, eu não sei. É igual a pintura aqui. Eu não sei nem quantas técnicas tem lá dentro. Mas é muita coisa. É muita coisa. Muita, muita mesmo. Então você aprende do básico. E você vai até... Nem sei aonde. Até vela com pedrisco, com resina. Muitas. Aquela vela que tem a resina e o pedrisco dentro. Foi ela que inventou. Ela que trouxe isso pro Brasil. Foi mesmo. Gente, muito legal. Foi muito teste ali. E a gente vê tantas pessoas hoje fazendo, né? Em vários modelos. Sim, sim. Uma mais linda do que a outra. Ó, tem uma novidade aqui. A Silvia Campos, sabe quem é? Ah, é maravilhosa. Ela vai fazer o curso de pintura. Mentira. Dia 23? Caralho. Acabou de falar. Ai, que delícia. Eu vou ter que ir pra Campinas. A gente ia fazer fruta. Você vai amar. E eu vou amar também. Ai, gente, eu adoro. Eu amo. A Luna falou que se você colocar isso aqui com banho transparente, vai parecer fruta com agrotóxico. Não, aí é quando você coloca muito amido. Por exemplo, no pêssego. Eu sempre falo isso. Não pode ter muito na uva. Senão parece que tem muito agrotóxico mesmo. A Dani Simões, de Extrema, Minas Gerais, tá pedindo um beijo. Beijo. Dani? Beijo, Dani. Dani. Simões. Beijo, Dani. Muitos beijos. Beijo pra todo mundo aí. Que delícia. Vamos estar na Mega Sim, tá um monte de gente perguntando. Vocês ajudam muito. Ai, ai. Eu comprei o curso de velas, de container e de sabonetes e ainda estou assistindo todas as aulas. Ai, mas é muito isso. É aula pra caramba, gente. Peter Flix, né, que elas falam. Você viu que isso daqui eu fiz com a massinha, Pim? Com a massinha mágica. Que legal. Ela fez uma live. Você pode subir também a live da massinha mágica? Sim. Só colocar em Instagram, alguma coisa assim. Porque as perguntas aí eu jogo pra lá. É uma mistura, gente, de uma massinha bem legal. Que era legal porque ela seca muito rapidinho. Fiz ontem à noite. E já secou. Então você faz na hora. Você acaba de fazer, você já faz a ideia. Você viu que eu cortei? Você nem viu que eu cortei. Ai. Aqui, ó. Faltou isso. Não, é que eu cortei e saí com ele pra almoçar. Mas era pra cortar mesmo. Era pra eu ter cortado esse. Aí eu fui procurar uma tesoura e eu fui com medo. Não, pega uma tesoura. Graçou, né, eu corto. Ó, vamos pra próxima pintura? E aí? Bora pro abacate? Bora. O que você quer? Você que manda. Eu obedeço. Deixa eu cortar. Já que eu falei, né? O mais rente possível, tá, gente? Mais rente. Pra quê? Pra não ficar com fuligem. Sim. Tá bom? Tá razão. Você limpa? Rodinho? Tá. E ela, pra quem perguntou, ela gruda super fácil, viu? A parafina na massinha mágica. Muito fácil. E eu vi que você colou também o pavio, né? Na massinha, né? Mas no... É, no cimento. No cimento. Porque isso dura, gente. Aceso. Dura aceso muito tempo. Vamos lá. Muda de lado. Vamos lá. Toma sua água que você não tomou. Tem que cuidar, né, gente? Ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês a geleia de banho. Uma das receitas mais fáceis que nós temos. E a gente trouxe também, além disso, que eu acho que é super convidativo pra gente fazer e vender. Também pra vocês irem atrás dessas frutas, dessas etiquetinhas de fruta mesmo. Tem ainda, não? Tem. Lá na loja eu tenho, ó. Na loja eu tenho algumas. Isso é do Ceasa. Eu acho que dá um charme. Isso é do Ceasa. É bem baratinho, gente. Vem um monte nesse rolinho, ó. Olha que legal. Tá? Dá carambola. Ó, é importante. Tá vendo esse papel roxo? É porque no mercadão, muitas das frutas são embaladas com papel roxo. Então a gente pega a referência pra tentar fazer o mais igual. E aí sempre que você for pôr o papel, sempre coloca o BOPP, tá? Pra não paixar. Pra não passar tinta, né? Roxa. Que ele mancha. Tá? Azul. Qual é a fruta que vocês mais gostam? Olha aqui, ó. Qual que vocês acham que vocês mais iam vender ou querer usar? Ó, mexerica. Ah, isso aí que eu falei. Na mexerica, na transparente. Ah, você fez na transparente. A gente não fez. Fez com uma gotinha de branco. Aí eu pinto tudo de branco. Olha o pêssego, gente. Coisa mais linda. Olha isso. Olha aqui. Gostoso demais o pêssego. Muito. Tem o vídeo do pêssego. Olha, ficou linda essa maçã com esse verde. Com verde. Essa mancha muito real, né? Ai, ai. E aí, qual? Aí eu vejo. Então vamos lá. Vou pintar aqui o abacate. Deixa eu só falar um pouquinho. Ó. Deixa eu falar um pouquinho. Quase eu falar nada. Você fala, Ti. Nada. Imagina. Eu fiz o abacate em amarelo. E eu fiz ele em verde também. Eu preferi fazer ele num tom mais claro do que o verde, tá? Porque daí a gente consegue ter essa luminosidade aqui na casca. O verde que eu fiz, eu coloquei um pouquinho de amarelo em cima. Pra abrir um pouquinho o tom. Pra fazer esse amadurecido, né? Pra você fazer esse efeito, né? É. Tá? Então eu testei. Eu fiz ele off-white. Que é um branco com um pouquinho só de sujo. Eu fiz verde e fiz o amarelinho também. O amarelo meio sujo. Eu achei que ficou melhor. Mas ele é bem facinho também, ó. Tô lendo aqui os recados. Então a gente... Ai, tem um monte de gente mandando beijo. Você já arranjou uma caravana que vai fazer esse curso. Porque a Iris falou que vai junto. Porque já tinha gente mesmo. A gente abre outra. Não tem problema. Mandando beijo pra minha mãe pra agradecer. Ó. Você vai segurar ele pelo caroço, tá? Pra pintar a casca. Acho que esse verde tá bom. Claro. O abacate, o grandão, eu pinto... Acho que é a única fruta que eu pinto com o pigmento em pasta. Só que daí eu dou um banho. É... Por quê? Porque a casca do abacate, se você for ver... É uma verde bem pesada, né? Ele é... E ela é brilhante. Entendeu? Então o ideal é você pintar com ele puro aqui, tá? Sem estar misturado com o corante. Que você vai ter um resultado melhor. Mas quando a gente olha o que você pintou, o verde da casca, ele tá dando degradê pra dentro. Sim, mas é... Esse daqui, ó, por exemplo, eu vou fazer aquela bordinha, entendeu? Mas se esperar um tempinho com esse que tá com o corante, não vai... Vai? Vai fazer o... Vai migrar e não ficar bem. Vai, vai. Mas... Mas demora um pouquinho, não é? É que não tem necessidade. Se você fizer ele, ó... Tá vendo como ele tá muito molhado? E a casca do... Do abacate, ela é bem fechada. Então teria que ser um pigmento mais grosso mesmo. Cadê? Tem ele? O abacate grande aí, Doguinha? Será? Eu não... Eu trouxe. Trouxe um... Aqui, ó. Olha. A diferença. Ah, por causa da cascona, ó. É. Tá? Então pinta sem o corante. É que o meu verde aqui, ele tá misturado. Aí ele tá bem líquido. Ó. E olha como ele tem que ser fechado. E aí, esse segredinho... É aqui, ó. Que você vem e dá uma batidinha na lateral, ó. Com ele mesmo que você fez na casca. Você vem aqui, toda a borda dele. Que o grande também tem isso. Você tem o verde... Pigmento. Ó. Em pasta? É. Aí... Ó. E aqui você vem e esfuma, tá? Não esquece de não deixar marca, ó. Tem que estar bem natural. Acho que não trabalhamos com verde em pasta, senhora. Ah, não tem problema. A gente usa até um pouquinho de pasta, né, Doug? Quase não. Todo mundo já entendeu, né? Ele tem que ficar bem forte. Orelos. E aí, depois que eu fiz a casca, aqui, eu vou pintar o miolinho. E aí, o miolinho, eu usei o biscoito, tá? E aí, eu fiz o que? E aí, eu fiz o que? Eu peguei o marrom. Vou precisar do marrom também, que já tá seco. E a gente vai usar ele mais, ó. Eu passo aqui na lateralzinha do miolinho. Só pra dar uma sujada. Isso, aí eu vou vir aqui no biscoito. Pega esse pincel, pata de vaca, que você vai ter um aí em casa, que ele já afundou. Que ele é perfeito pra pintar esse miolinho no abacate. Esse é um velho, né? É. E aí, ó. Porque ele tem... Ele é mais curtinho, tá vendo? E aí, você consegue... E tanto batalho e afundou, ele entrou a ser, não é isso? É que esse daqui já trabalha muito, né, meu filho? 20 mil frutos, você quer o quê? Ele queria se aposentar, mas aí ela... Ele vai trabalhar mais um pouco, entendeu? Daqui a pouco vai ser você que vai me aposentar e a gente colocando você pra trabalhar mais um pouco. A gente vai trabalhar mais um pouco. E eu, eu vou me aposentar? Já falei, vou virar avó. A avó da pintura. Filhos, filhos da Tiane, pegue mais cachorros, por favor. E aí, ó. Pintou ali o miolinho. Ainda você vem aqui e faz um detalhezinho. Eu gosto muito de usar o pincel de cerda, tá? Tem gente que gosta de fazer isso daqui com o pincel fino. É que eu acho que o pincel fino, ele fica muito certinho. Só que lembra que essa casca tinha que estar... Bem verde. Bem verde. Mas fechante... Tem problema, a gente entendeu. Ó, tá? Só dá uma sujadinha. Que isso, esse marronzinho, no curso eu sempre fico enchendo o saco de todo mundo. Coloca marrom ali. Muitas vezes ele dá profundidade na fruta. Ele que faz a brincadeira toda. Mais perguntas? Quando não tem a essência dessa fruta, como fazer o cheiro? Aí você... A gente tem a opção de você usar o quitanda perfumada, né? Ou a gente tem o frutal também. E o quitanda é uma delícia. A quitanda, ela é mais docinha, né? E o frutal, ele é mais azedinho. Então, a gente usa isso também. Quando a fruta é mais azedinho, por exemplo, a gente coloca quitanda. Quando é uma fruta mais doce... Não, a gente coloca o frutal. Quando é mais doce, a gente coloca quitanda. A gente fez até melão uma vez. Qual que é a mistura que você fez com o melão pera? Ah, e a mistura legal que a gente tem do abacate, que é perfeito. É aloe vera com limão. Fica uma delícia. Sério? É, muito bom. E o melão, você lembra qual fez? Você já lembra um pouquinho de melancia? O melão eu não lembro, mas eu tenho lá uma lista de cheiro de mistura de fruta. Eu acho que era pera com um pouquinho de melancia, que é bem suave, né? Próxima fruta. A mais linda de todas. A fruta do Kondi? Eu adoro. Sério? Eu adoro por causa do formato dela. É muito massageador. E olha o relevo dessa fruta. Olha como ela é real. Vou começar, então. Sujando baixo o relevo. Arrasando aqui, ó. Essa daqui, as alunas amam. Elas estavam pedindo bastante essa e querem saber qual é o cheiro. Como foi feita. Ah, então eu vou fazer uma coisa pra vocês. Mesmo sendo nova essa forma. Posso fazer? Bom, de hoje. Eu vou... Ah, eu ia falar, alguém passa o meu telefone? Vocês podem me fazer. Eu vou mandar pra Déia pra colocar no pita e liquida dessa forma. Que eu sei que tem em estoque. Eu vi que tem de todas. Eu amo essa. Avisa, fala pra colocar 25%. Vou colocar pra vocês. Olha, gente, aproveita. Que eu acho mais linda, gente. Vocês viram essa textura. Só assim, eu acho que já tem cara de fruta do Conde, né? Mas a gente pode... Eu falo que ela parece uma arara. Dependendo do jeito que você pinta ela. Que você pode colocar o verde aqui e você pode pôr o vermelho também. E eu vou precisar do amido também. É, legal. Amigo, amigo de milho. Amigo, amigo. Amigo do amigo. Então, eu vou escolher aqui um lado. Pra colocar um pouquinho do vermelho. Pegar o meu sequinho, ó. Fazer uma graça nele de um lado. Não. Posso escurecer, fazer uma luz, né? Aqui. Posso vir com a luva aqui, ó. Colocar um pouquinho de amarelo nele. Pra ele abrir também. E ele não era com pincel, não, minha senhora? Não, pode ser com a luva. Essa parte aqui. Tá? Essa daqui eu deixo. E aqui. Eu vou escolher aqui e colocar um pouco de verde. E fala marara porque fica tudo colorido. É. Líndio. Por aqui em cima também. Aí sempre com o pincel seco. Tirou a marca. Espalhou, né? Essa pintura que tava bem molhada ali. Tá razão. E agora? E aí, pra ele ficar mais perfeito. E aí, pra ele ficar mais perfeito. Com vocês. Nosso querido amigo. E aí ele destaca mais linda, né? Nessa brincadeira que você fez ali. E aí tem pouquinho, gente. Põe. E aí se deu do outro lado. Deu. Deu? Aí aqui a gente sempre marca. Você molha e bate bem, pra não ficar brancão, tá, gente? Bate mesmo assim, ele fica sequinho e você passa. Passa o marronzinho de novo. Quanto cabinho? Só pra ele ficar mais original ainda. E olha isso. E olha que fácil, viu? É fácil. É muito fácil. Facinho, facinho. Muito, muito. Só que eu preciso de mais marrom. De novo? Você já acabou com marrom? Ah, tá secando o marrom aqui. Secando. Você que tá usando. Igual a sua amarela. Ela fala que acaba com o amarelo. Eu vou fazer então agora a... Essa aqui, tá? Misterica. Ou você quer fazer essa? Eu que pintei essa aqui, ó. Olha que bonitinha no vídeo. Deixei ela de duas cores. Mas aí é legal que você deixa... Você pode fazer agora essa com um pouco verde menor? Porque aqui o meu metade tá verde. Entendeu? Uma parte madura e uma parte de perdinho. Você quer... Ela mais madura. Um vermelho e verde. Um pedaço... Ou você quer mais verde. Eu queria que você fizesse... Essa aqui já tá bem verde com a parte amadurecendo. Tá vendo? Agora mostra aquilo, né? E agora eu quero que ela mostre tipo menos verde e mais amadurecendo. Tá. Vou começar colocando verde. Essa mexerica... Também a gente tem ela no começo do curso. Porque a gente não coloca ela misturada com corante, tá? A gente pinta ela só com pigmento. Só com pigmento. Pra ficar com essa mancha assim e não perder essa mancha. Então tudo que é só pigmento a gente põe já no começo do curso. E depois a gente vem pegando as tintas e misturando com o corante. E a mexerica você pode pintar ela com pata de vaca ou com o pincel de cerda. Porque como ela tem essa textura, dá super certo também. A Ana tem uma pergunta pra você. A Maria perguntou se você usa essa tinta só para sabonete. Ou se pode usar pra vela também. Pra pintar sim. A gente... A gente... Como a gente já tem esse pigmento em todas as cores, a gente usa só isso. Pra pintar as frutas e pra pintar as velas. Mas se você quiser pintar a vela com tinta acrílica, também pode. E como a gente já tem, a gente usa essa. Mas não pode pintar o sabonete com tinta acrílica de jeito nenhum. Porque ele irrita a pele. Tá? Então só com produtos para... Ó, você tá deixando tão verde quanto essa. Calma. Oxe, era pra deixar madura. Mesmo? Queria comer já essa. Mas vai ter outro pedaço ali. Ó. E aí, ó. Uma coisa super importante é fazer o verde direitinho, tá? Porque às vezes vocês vão misturar o verde com... Ó, gente. É muito bom. Amarelo. E azul. E aí vocês acabam fazendo uma mexerica com o verde meio azulado, tá? E fica uma mexerica meio azulada. Uma vez foi uma amiga nossa me ajudar na produção da Mega. E eu tinha preparado a cor pra ela. E acabou a cor. E aí eu fui pra loja. Porque eu também era eu-keep, né? Lá embaixo, antigamente. E aí ela foi preparar a cor. A hora que eu voltei, ó. Acho que foi muito. Eu vou tirar um pouco, tá? Cuidado com superfícies porosas. Porque elas são mais difíceis de você tirar. E também... Ó, e cuidado em você misturar o vermelho com o verde. Que ele fica marrom e fica apodrecido, ó. Então isso tem que tá muito pouquinho, muito seco. E esse encontro não pode ter. Você tem que ter essa luminosidade aqui toda na casca, tá? Ó. Essa cor da casca ficou muito real. E aí? Você quer mais maduro? Tá melhorando, senhora. Agora já dá pra comer. Já? E aí você pode brincar. Você pode florir. Colocar um amarelinho ali um pouquinho. Pra abrir o tom. Deixa eu ver como fica na mão. Ah. Tá linda, né, gente? Então, quando você vai fazer essa mistura aqui, esse encontro, essa tinta não pode ter excesso. E a sua mão tem que tá muito levinha aqui. E aí sempre vem e finaliza com o marronzinho. Com umas imperfeições. Isso. Com uma sujeirinha. É muito legal. Eu acho que eu tô satisfeita com a minha mexerica mais madura. Vocês acham? Deu? Ó, uma mulher escreveu assim. A Simone. Meu marido. Meu marido disse que eu tô ficando doida de tanto ver vocês. E seus vídeos. Tia, no curso de velas, tem essa vela que a gente tá mostrando agora? Da mexerica? É, essa vela. Mas ela escreveu agora, mas ela escreveu agora. Essa daqui? Não, essa daqui é novidade. Eu fiz ontem à noite. Essa aqui vocês encontram no Insta da Tiane, que tá fixado aí. Arroba Tiane Fontaine. Mas pra você aprender a fazer isso aqui em vela, no curso tem fruta. Tem, a gente fez. Tem, ó, com a mini fruta. E tem a sua mini fruta, que é maravilhosa. Tem também alguma fruta. Acho que tem o maracujá, se eu não me engano, não é? Agora tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui. Vamos responder. Que é uma pergunta muito comum. Quanto fica um kit pra gente vender? E quanto cobrar? Esse é o tipo de pergunta de pessoas que vão demorar pra ter sucesso. Porque quer pronto. E isso a gente não faz. O tio aqui, ele ensina. E a gente sempre dá bronca em relação a isso. Kit do quê? De frutas? Qual frutas você vai escolher? Por isso que a gente não monta um kit de maquitanta que vai ficar mil reais. Entende? Então, assim, quais são as frutas que você acha que são mais apelativas pro seu mundo? Vai lá e vê o material só pra aquelas. O pigmento você vê que é tudo mesmo, né? Ela só usa o vermelho, verde, amarelo e marrom. Mas, aqui tá tudo certinho. Agora, você vai ter que ver quantos sabonetes você vai querer fazer. Ver peso. Porque lá no site tem o peso do sabonete. Pra você poder fazer toda essa conta. Eu sempre digo que saber fazer conta é importante. Porque se você não sabe fazer conta, nunca você vai ter sucesso. Não adianta ganhar dinheiro e não saber fazer conta. Porque vai entrar o dinheiro e você não vai saber investir ele de novo. Então, essa pergunta é uma pergunta que eu falo pra toda equipe de atendimento. Não responda. Porque pra gente saber quanto a gente tem que vender, a gente tem que entender nosso amor próprio. A gente tem que entender nosso valor. A gente tem que entender de fazer pesquisa. A gente tem que entender de verdade que tudo envolve um grande estudo nosso. Ninguém tem sucesso por acaso e muito menos por sorte. Então, só pra gente entender que foi a Dani que perguntou. Dani, não se faz essa pergunta. Porque você tem que se interessar em qual fruta você vai fazer. A gente não quer que você faça um monte. Três, quatro, no máximo. Já monta uma caixa linda. Olha pro seu público. Vê qual ele vai gostar mais. Pra que assim você consiga entender o passo a passo pra você ter sucesso. E cada vez mais eu vou pegar em relação a isso. Porque cada vez mais tá melhorando. Cada vez mais as vezes estão vendendo. e não pode nem ter ansiedade, nem fazer as coisas por impulso. E muito menos a gente entender que essas contas têm conta. Porque tem lugares que a gente consegue fazer por comparação e vender muito melhor. E tem aí um monte de barraca em feira de shopping. As alunas arrasando de vender com preços honestos. E vende. Muitas trabalham o ano inteiro vendendo fruta. Eu falo que a fruta é... Ela se vende por si só. Ela tem o cheiro que já é maravilhoso. Que já chama todo mundo. A gente entra aqui na produção. Tá no perfume essa produção. O favorito dela. Bom, não sei se você se lembra, mas a gente foi pro Ed Casa com uma banca de fruta. E a gente parava os diretores da Globo. Sim. Você vai pensar que você vai surpreender gente, né? Que tá acostumada com aqueles cenários incríveis. E eles ficavam... O que que eles queriam? Que a gente vendesse o sabonete. E esse aqui falando assim. Que vende o sabonete da Globo. Não, a gente não veio pra vender o sabonete. Aí a gente negociou. Aí é o que que a gente fez. A gente foi dar uma voltinha de carrinho lá ainda. A gente dá o sabonete pra vocês. Se você levar ela pra conhecer o Projac todo. Foi. E aí a gente conheceu. Mas é. Isso é uma chantagem, né? Sim. O colorido chama. Muita atenção. Chama, gente. Chama mesmo. A gente conseguiu? Pergunta. Ali. Pergunta. Elas estão perguntando aonde encontrar essas formas. Elas não... Elas misturaram loja com Peter Paiva. Aqui. Ficou uma bagunça. A gente tem... Nós temos loja física. Uma aqui em São Paulo, na Zona Norte. No metrô Jardim São Paulo. E temos uma loja em Campinas. No Bosque. Tá? No nosso site, peterpaiva.com.br Tem as duas... Os endereços das duas lojas e da loja virtual. E nós temos uma loja virtual. Que chama Loja Peter Paiva. Tá? E aí lá você encontra todos os produtos. Já consegue fazer sua pesquisa de preço. Tudo direitinho e arrasar. Pergunta. E por falar em forma as novidades. Está no Peter Liquida. Já tá? É! A ideia pediu pro pessoal colocar. Já colocou? Então tá. Arrasou. Colocamos essa daqui, que eu acho que é a mais linda. Aí sim, hein, Michelle. Com 25% pra vocês na pita líquida. Tá? Gente, aproveitem. Só vou falar. 35%. 35? Olha, eu tinha dado 25%. Ela deu 35% pela paga. 35%. Então eu acho que alguém passou uma mensagem errada pra ela. Ela entendeu 35%. Tudo bem, gente. Não tem problema. Depois eu converso com a Michelle ali. Não, mas eu não falei porcentagem, não. Vamos lá. Manga. Manga é linda, gente. Vou pintar. É um pouco maior, mas é linda. É, agora ela diminuiu, né? Ela era grandona. E a grandona acabava que a forma era cara. É, sim. E as pessoas... E elas preferem a menorzinha, na verdade. Excluir um pouquinho algumas pessoas pra comprar. Então, ó. Vou sujar alguns cantos. Aquela limpeza. Mais ou menos. O gostoso da grande é pintar, né? Uma delícia. Tem mais campo pra pintar. Então você sujou um pouquinho a volta dela. Ó. Pra já ficar com o fundo envelhecido. Aí eu vou escolher um lugar pra colocar o verde. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui no biquinho. Também. Ela vai... Vou escolher ela pra ela ser... É... Mais vermelha, tá? Mas você pode fazer a manga também num tom de verde. Fica a coisa mais linda. Ah. E a manga, aquela manga bem vermelhona. Tipo que eu comi hoje. Então você tem que ter várias. A manga rosa. É recelho, hein? Até um tom de rosa. Essa aí é a palmer. Essa é a palmer. Que é a pequenininha, a bicudinha, não é? Ó. Espalhei o verde. Aí eu vou vir aqui com o vermelho. Certo? Vou pôr aqui também um pedacinho. Com o meu pincel... Gente, essa tinta, ela dura... Na vida. Eu tampo ela com B.O.P.P. E vou usando, tá? Não joga fora não. Então aqui, ó. Coloquei pouquinho. A gente molha o pincel muito pouco, né? Que a gente vai trabalhando com ele já sujo. E a manga também. É outra que você consegue ter o tom do alaranjado ali. Então, ó. Vou fazer a parte de baixo primeiro. Depois eu posso ir escurecendo em cima. Então eu faço o fundo dela. Não fecho ela inteira. Ó. Muito real, né? Olha como a pintura é seca. E aqui você vai colocando mais vermelho, vermelho misturado com marrom. Dá o ponto de... Os pontos mais fortes, né? Tipo o ponto de início. Ó. Sempre de pouco. Pra você conseguir espalhar, né? Só porque você colocou aqui que você não tem que dar o acabamento. Ó, eu vou dando acabamento em cima do que eu já fiz. E aqui, ó. Eu posso deixar uns pontos mais marcados, porque a manga tem essas manchas, né? Tem umas manchas bem escuras. Olha que gostoso. Você pode ver. Dá uma escurecida ainda. Vai escurecer um trisco aqui. A Mélia tinha uma pergunta. É uma pergunta que não é de sabonete. Que não é de sabonete. Não é de sabonete. Mas a aluna tá perguntando, pode usar ureia de casa agrícola nos cremes? Não. Não pode. Já foi feita essa pergunta algumas vezes. E a pra farmácia, pra cosmético, ela tem uma outra especificação, tá? É... A aprovação, tudo é diferente. É diferente. Não é a mesma, tá bom? E aí, pra finalizar, você vai marcar ali, ó, a pontinha dela. De marrom. Ai, que linda. O biquinho. Vou arrumar aqui ainda o biquinho. E aí, ela tem... O segredinho. Que é... A escova de dente? É. Deixa eu pegar um papel pra colocar em cima. Deixa eu mostrar ela virada assim. A bancada do chefe. Isso. Vai sujar de qualquer jeito, gente. Não tem problema. Aí, ó. Vou vir com uma escovinha. Eu sempre tiro meu... Meu dedinho. Eu coloquei o dedo, tá? Tá. Sempre tiro meu dedo pra fora, porque eu não consigo fazer isso de luva. E, ó. E aqui, você vai controlando. Onde você quer que cai mais. Onde você quer que marca mais. E tá pronto a nossa mão. Aí, você fez uma. Lindo. Aí, você quer fazer uma outra mais linda ainda. E essa daí, você pode dar o banho. É linda, gente. Olha isso. E o Douglas, como ele é perfeito demais, ele preparou o banho pra gente. Lembrando que o banho não é pra todas as frutas, como a gente falou já. Do banho. Deixa eu tirar algumas. Com uma casca do abacate. Tá bom? A maçã. Algumas. Algumas poucas. Tá bom? Se não, dá um brilho que fica parecendo plástico mesmo. Calma aí que agora vamos limpar. Olha o álcool aí. Vamos lá. Falar um pouquinho do banho, né? Aí, você vai colocar a mão numa gradezinha. O ideal é você esperar um pouquinho, tá? Pinta. Espera ali uma horinha. Só pra não escorrer. Olha que perfeita essa base glicerinada, gente. Tá bem baixinha a temperatura. Ela tem que tá baixa, tá? Mas é, como o ar tá ligado, então a gente tem que... Ah, só tem muito, né? Porque é só um pouquinho, na verdade. Então ela tem um pouquinho só... A essência de mama. E a essência. Pra ela ficar mais líquida. E aí... A temperatura dela. É de morna pra fria, tá? E aí é só... Colocar uma bandeja embaixo. Porque aquilo volta pra panela pra você dar banho em todas as frutas. E olha isso, gente. Perfeição. Língua, né? Cinco minutos depois você já pode embalar. Porque aí não tem problema nenhum. Porque ela tá... Olha isso. Aê! Arrasou! Arrasou, né? Acabou? Posso pintar mais? Pode. Gente, por isso que a gente quis trazer a ti pra mostrar. As pessoas arrasam. Tem muitas pessoas que vivem da venda de frutas há muitos anos. E além de tudo, a gente ainda tem um vídeo no canal do YouTube. Que é um vídeo ensinando você a fazer a forma. Quer dizer, você pode ter dois, três tamanhos de mexerica. Pode pegar dois, três tamanhos de maçã. Você pode fazer a sua forma. Fica mais barato fazer. E você tem mais exclusividade ainda, tá? E você fica livre, né? Pra você fazer a fruta que você quiser. Nós fizemos uma vez as frutas exóticas. Lembra? Que foi onde a gente fez a pitaia. Vamos subir os postes, Leandra. A gente até mandou um postinho, lembra? Eu vou pegar umas fotos da linha frutas exóticas. Que tem umas frutas bem diferentonas. E a gente sobe um poste. E aí... E a gente fez tudo. Eu fui no Oba, lembra? Procurei as frutas lá. E a gente fez as formas. Sim, muito legal. As pessoas ficavam doidas, encantadíssimas. Arrasou? Vamos falar da geleia? É simples, bem fácil mesmo de fazer. Olha, já secou. Gente, fazer a quitanda, eu acho que é uma coleção super comercial, né? Porque ela é atemporal. Você vai vender fruta o ano inteiro. Eu tenho uma quitanda permanente lá na loja. Que a gente vende fruta o ano inteiro. Eu até falo para os meninos. Para, porque eu não tenho como fazer mais fruta para repor aí. Por favor, não vendam. Então, você vende o ano inteiro. Ela é comercial. Ela é fácil de fazer. E as alunas querem levar também. Isso que ela faz para poder de modelo, né? Ah, também. Não, mas é que muita gente que nunca entrou na loja, a hora que chega na quitanda é impressionante. Ah, mas é porque é muito popular, né? As geleias, as geleias, tem tudo a ver e também é fácil de fazer. Então, você consegue fazer uma super produção, né? E aí, vou mostrar para vocês o que nós fizemos. E a montagem, olha isso aqui. Só colocou um caixote. Isso também é importante, né? O tecido roxo, você viu como o papel roxo dá um destaque? Dá um contraste. A gente até fez o vídeo com uma camisa roxa, né? Foi, né? Exatamente para isso. Pega para o dejericu, Doug. Por favor. Você falou de frutas exóticas, aí eu pensei em uma exótica para casar aqui, que vai dar um destaque legal. Qual? Que é essa. Ah, pitaya rosa. Olha, gente. Conhece? É muito legal. Dá um tchan. Sim. Vocês já viram uma abacaxi rosa? É? Sabia que existe uma abacaxi. Já vi. Porque ele vem de uma caixinha, eu não sabia. Eu tenho lá na chácara. Sério? É lindo. Lá no bosque tem um pé de abacaxi e sai um abacaxi assim, pink. É muito legal. Diz que é coisa mais linda. Mais linda. E diz que é super doce. E ele é cheio de espinha. É dificílimo de conseguir pegar. Será que é por isso que ele é vendido na caixinha? Porque ele é vendido numa caixinha rosa. Segundo a moça da internet, ele só é vendido assim. Ele é vendido numa caixinha rosa. Ela falou assim, ah não, eu não estou acreditando que ele é rosa. Deixa eu cortar para ver. Aí ela corta, tira toda a casca e corta. Ele enfatiza e vê todo o rosto. É rosinha. Vou tirar um para mostrar. Esse aqui é o pitaya e você colocou um corante rosa. Eu acho que tem um... Ah, você quer fazer esse. Entendi agora. Vamos lá. Receita. Já quer aproveitar. Quer aproveitar que eu estou aqui já. A gente vai dar um chance. A gente não pode ser só, né, Noguinha? O Doug, a gente não pode colocar pitaya com algum toquezinho rosa. Framboesa? Sim. Vai dar um azedinho. 550, tá? De base para sabonete líquido gel. Pitaya, vou colocar 10 ml. E vou colocar um trisquinho de framboesa, tá? Para dar um azedinho. O extrato aqui vai framboesa também. Deixa eu jogar esse. O extrato vai framboesa também. E a gente não pode exagerar muito nas propriedades, tá? A gente fez hoje o de banana dentro da base. O perfume fica incrível. Essa quantidade não é pouca, tá? Para um sabonete gel não é pouca. Só não pode colocar mais porque ele pode afinar. Porque é uma base gel, ó, bem espessa. Então misture bem. Ó. Tá? Essência. Agora vamos lá. Agora eu vou colocar uma gotinha do branco, para dar uma turvadinha. Vou colocar rosa. Ai, que lindo! Pela cor ali é um super mega hiper rosa, né? E um pouco de vermelho, para ficar forte e fechado. Ó, a gente está tentando. Agora mais vermelho, para fechar essa cor. Ah, tá indo. Olha que lindo! Acho que agora eu dou aqui. Não sei, mas eu acho que rola aqui com violeta. Tá? Só para a gente fechar essa cor. Mas está quase... Ah, quando eu colocar as pentinhas também, né? Também dá uma sombra. Dá uma sombra. Perguntaram aqui para colorir se é melhor corante ou pigmento. Aqui, corante, gente. É, corante. Ah, está na cor. Arrasou. Agora, isso aqui é um gergelim pintado de preto. Tá? Põe um pouquinho. O gergelim já vai escurecer essa mistura, ó. Mas, mesmo assim, vai um pouco mais de rosa. Ai, que cor linda. E ela é caprichada na semente, essa geleia. Incrível. No vídeo de hoje você ensina, né? É, no vídeo que já está postado, eu ensinei a pintar a semente para vocês, tá? Eu acho que deu, gente. Vou colocar mais semente. Ali tem mais semente. Vou colocar mais só para não ficar muito escuro. Mas vamos ver como ficou. Ai, que lindo! Perguntaram também sobre esse vidro. Você já está vendo? Esse é um vidro... É uma garrafa. Eu esqueci o nome, quadrada. Mas já está vendo assim. Já faz um tempinho. A gente só escolheu, porque a gente achou que ela casou muito com essa geleia, né? Meu Deus. E como ela já vem com a rolha e tudo. Olha que coisa mais linda. Chama garrafa de vidro quadrada. Quadrada? Com rolha, né? Ela já vem com a rolha. Show. Tem lá no site sim, tá, gente? Olha que incrível. Nossa. Olha a cor. Arrasou, Doug. Legal, né? Faltava uma cor. Por que ele fez isso nessa, gente? Porque é exótica. Porque a gente, olhando para ali, para a coleção, faltava uma coisa nesse tom. Uma rosa mágica. Você até colocou no rótulo o desenho da Rosinha. Ela está mais clarinha. Ela é lindo, lindo. Arrasamos? Agora, aqui... Deixa um paninho para mim. Aqui eu vou só limpar. Coloque a gotinha. Notícia dos bastidores. Notícia dos bastidores. O quê? Os rótulos já estão disponíveis. Da geleia e das velas. Epa! O Cris vai buscar. Gente, só que a geleia, você vai ter que fazer todas? É impossível escolher uma só. E nós vamos... É rapidamente impossível. A gente fez foto hoje da geleia. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Eu vou postar, tá, para vocês. Acho que pode postar. A gente tem tanto post para fazer, né? Tinha que postar a geleia. Sabe para quê? Para vocês usarem as fotos, né? Repostarem. O que vocês acham? Porque essas fotos... Gente, não tem o nosso nome. Então a gente pode deixar, autorizar vocês a pegar a nossa foto, usar. Mas olha essa... Nossa, arrasou, Doug. Essa pitaia. Perfeita. Agora tem que descer lá e falar para ela fazer uma pitaia rosa. Não, um rótulo. É um rótulo de pitaia pink. Mas olha para ela achar a fruta, que é diferente dessa. Se elas quiserem... Fala que é o Douglas, não fala que é eu. Acho que estão desistidos. Olha, até se colocar esse aqui já dá, ó. É. Olha que lindo. Até aquele rótulo não dá. Ah, não, mas tem que ser um pink. É que tem que ser diferente, porque já tem também. Dá, mas é que tem que ser um pink com a frutinha aqui pink, com a aqui bem pink, né? Ou você achou colocar esse mesmo? Esse dá, mas é que aqui não está com... É um pouco de rosa. Ah, sim, bem. Aqui tem que ser a pitaia pink, né? Ah, gente. Se elas estão lá no maior das boas vontades, a gente vai falar que não precisa. Nada vou ter... Né? Uma Thaís, como chama? A Lê. E a Lê... Nada é como ter uma Thaís e uma Lê. A Lê. Se você tem duas, você podia dar uma para mim, né? Meu sonho. Meu sonho. Deixa disponível, né? Diga, Mélia. Tem uma pergunta. Se afinar. Se afinar, você vai ter que colocar mais a base, tá bom? Porque quer dizer que você desequilibrou ela. Ela vem com a base neutra do sabonete líquido, joga e mexe que ela engrossa, tá bom? E pode colocar lauril? Não precisa. A gente fez o teste e ele faz uma espuma legal. Não precisa, tá bom? Mas se colocar, vai ser de 10 a 20, no máximo. É bem pequeno. Mas pra engrossar, elas perguntam, né? Se dá pra colocar... Não, não. Ah, não. Colocar lauril também é acrescentar mais lauril. Mas não é... Não é um produto que é espessado com isso. Ele é com carbopol. É com o mesmo do álcool gel. O mesmo espessante do álcool gel. Então não espessa com fóter e com lauril, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar as velas. O pessoal tá perguntando sobre as velas. Aí agora eu vou trazer aqui pra frente. Aí... Obrigado. Olha que coisa mais linda. Essa vela, vou contar pra vocês o que é, tá? Isso é uma paixão antiga. E aí eu vou contar, depois vocês não contam pra ninguém. Mas isso aqui é uma paixão antiga daquela marca Yankee Candle. Quando eu comecei a fazer vela, que eu viajei, a gente foi pros Estados Unidos, pra fazer uma pesquisa. Eu fui na empresa mais tradicional de velas que tem nos Estados Unidos, chamada Yankee Candle. Tá? Antes da Bethany Borricks fazer velas, essa Yankee Candle já fazia. E aí, a vela mais tradicional deles, que vende em mercado, vende em tudo que é lugar, é esse potão. Tá? Esse pote que a gente tem aqui, ó. E aí a gente achou, conseguiu esse pote pra vocês, tá lá no nosso site, um preço super legal. E aí a gente conseguiu agora o pequeno. Então era pra lançar só o grande, a gente conseguiu o pequeno. Fica mais em conta, mais barato. E aí nós fizemos uma coleção com potas mesmo, que seria uma parte de vela e o resto, frutinhas e gel. Que fica um degradê perfeito. O gel aí tá dando um brilho. Meu Deus. Mas aí entra na canela, que não precisa do gel. Entra na caramelo, que não precisa. A vanila, que é uma das mais comerciais. Mas vocês podem fazer de lavanda, casca. A gente pediu agora cascas e folhas, né? Foi. Cascas e folhas e lemongrass, foi? E bambu. E bambu, cascas e folhas, bambu. Vamos pedir lavanda também? E o chá branco. Ah, não vale pedir pra todas, né? Vocês já tem o que fazer, né? Não é assim. O chá branco. A gente tá falando pra elas fazerem as pouquinhas, tá? Pra vocês. Mas olha que show. Olha que demais. Essa aqui é Comfort Baby, pra ter uma baby. É muito fofo. Não, e esse perfume, gente? É um perfume de talco, de bebê, coisa mais deliciosa. Gente... Olha o quartinho, como vai ficar. E é forte, viu? Perfuma, viu? Quem fala que não perfuma, dá mais... Mas quem fala que não perfuma é porque... Porque compara com a aromatizadora. É bem diferente, gente. É muito diferente o perfume de um e o perfume da outra. Entendeu? Então é isso. É que elas muitas vezes querem que perfumam tanto que uma vareta, que um home spray... É, e uma sala gigantesca com tudo aberto. E elas querem que perfuma. Mas é normal. Porque outro dia eu fiz uma lembrancinha de white jasmin pra um casamento. Uma pastilha perfumada, nem uma vela. Eu trouxe a lembrança dentro do meu carro. Três, né? Que deu pra mim, pras minhas... Eu tava passando mal, com cheiro de tão forte. Você fez no casamento e ainda trouxe um pra cá. Mas me deram, né? Eu fiz o quê? Mas eu não tava aguentando de tão forte. Muito forte. É forte. E era uma pastilha. Não é nem uma vela que você acende. Eu ganhei de uma pastilha que eram os corações, assim, com lavanda. Um saquinho com os corações. Nossa, eu coloquei também lá em casa. Nossa, é muito bom. Muito. A gente tem que acreditar mais no nosso. Doug, adorei essa cor. Ficou muito legal. Como esse lá é tudo framboesa, já que não tem vitória... Sabe o que eu tô bem impressionada? É com o gel daqui, que ele ficou direitinho, né? Não escorreu. É porque o gel que a gente faz na Lê, ele é mais duro. É, ele tá mais grossinho, né? É, ele é mais duro. Então ele não escorre. Se a gente fizer uma fruta, ele vai se manter, assim. Uma fruta e dá um banho? É, tipo uma maçã. Vou fazer esse teste, ver se agora dá, né? Antes não dá. Oxe. Pode testar, né? Mas tem essência. Ah. Aqui tá com essência, mas coloca sem essência, você não vai ficar na maçã. Ah, que daí não precisa. Só pra dar o banho. Uhum. Arrasamos. Mas eu te conto. Tá bom. É porque tá tão perfeito isso aqui, gente. Muito. Olha o sinal. Sabe o que ia dizer isso? Uma hora e meia de lá, gente. Não, 99 minutos de live. Gente. Gente, vou levar esse alarme pra minhas aulas gratuitas. Quando eu vejo, já é 6 horas da tarde e eu tô lá falando. Mas é que você gosta do que você faz. Vamos falar das aulas gratuitas lá de Campinas? Vamos. A gente vai ter dia 21 do 3, que é quinta-feira. Amanhã? É. Amanhã é a aula do quê? Amanhã é a Soap Love. Uhum. E aí a gente vai fazer as velas todas da Soap Love. E vai fazer aquela delícia. Aquela bomba. Que é a bomba. Que eu tô doida pra fazer, na verdade. Gente, a entrada é... Olha, você cai pra mim, olha. Vocês passaram de todos os limites possíveis. Olha lá, olha o limite lá, ó. Não, você não tem limite. Me desafiaram. Você não tem limite. Tem limite em município. Meu Deus do céu. Aquilo é muito perfeito. E o que a gente fez foi pegar um monte de doce que combinava com... Não, eu acho que a coleção inteira tá assim... Um escândalo super acortiposo. E é uma coleção que você tira os ovos e ele fica pra uma coleção gourmet pro resto da vida. Não precisa ser só páscoa. O sonho tá uma coisa de louco. Mas aquela bomba... Tá um sonho. Eu nunca tive vontade, assim, de... Que todo mundo fala, ai, quero comer o sabonete, quero morder a fruta, não sei o que. Nunca tive vontade de marcar aquela bomba. Aquilo, aquela textura. Aquilo tá tão perfeito que, meu Deus. É isso aí. E, ó, a entrada das aulas é perante um quilo de alimento ou mais. A gente sempre fala assim. Esses alimentos, eles servem pra gente montar as cestas básicas e ajudar pessoas que realmente precisam, tá? Nós entregamos a local a local. E como as aulas são aulas muito valiosas. A gente confia muito no que a gente ensina e a gente faz isso com muito amor. Então, quando você for a uma aula gratuita, seja nos opens, seja aqui em São Paulo ou Campinas, pensa quantos quilos de alimento vale nessa aula. Não precisa ser só um. Às vezes um é pouco. Dá pra você ajudar mais gente, tá bom? E pode confiar que a gente tá fazendo essa ação há muitos anos e ajudando de verdade pessoas que precisam de mais. E no nosso armazém de São Paulo também vai ter aula nessa quinta-feira. Ah, é toda terça e quinta em São Paulo. Nós vamos ter aula sobre sachês aromáticos. Bem legal com a nossa professora Helena Fange. E aí, o sachê do coelhinho? Eu acho que é. É. É o do coelhinho. Coisa mais lida do mundo. Curso presencial de pinturas de frutas pra você pintar todas as frutas. Curso presencial e prático dia 23 de abril no armazém de Campinas. Isso. E toda terça tem promoção no armazém de Campinas e... Ah, é. A promoção do nome. Aí a pessoa errou. 15? Ah, era. A chefe errou. Entendi. Ela colocou aqui o nome da semana... Acho que foi da semana passada. É. Ah, é. Essa semana foi o Rô. Mas foi ontem, né? Toda terça-feira tem um nome diferente. Eles colocam o nome. Então, Rodrigo, Rosana, Rosalva, qualquer que tenha Rô no começo. Sim. E quando pode ser o segundo? Primeiro e segundo nome? Às vezes, depende do nome, a gente libera. Ah, é? É. Tá bom. Ontem chegou uma... Mandou mensagem assim pra mim, viu? Mas o meu irmão chama Rogério. Eu posso ir com o RG dele comprar? Eu falei, boba, fala que você tá comprando pra ele, véi. Eu não vou te dar um jeito. Que boazinha, gente. E, ó, pra vocês tirarem qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail direto pra gente no conteúdo arroba peterpaiva.com.br. E a gente te ajuda diretamente, tá bom? Cursos online, vocês encontram na bio aqui do Insta. Ou é só colocar cursos no plural e peterpaiva depois. Cursospeterpaiva.com.br. E a nossa loja virtual, com todos os materiais que nós vendemos e utilizamos, é loja peterpaiva. Mais secados? Acho que falamos tudo, né? Falamos tudo? Se você quiser assistir mais de mil vídeos na íntegra, bem perfeito, lá no nosso canal do YouTube tem muitos vídeos pra vocês... É só maratonar, né? Só maratonar. Só fazer... Só o peterfix. E, ó, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por todo o amor, por toda a confiança e obrigado por confiar, por dedicar seu tempo e o melhor. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos e alunas que estão fazendo o maior sucesso e arrasando, né? Nossa, é muito legal. E é muito legal quando eles conseguem imprimir a cara deles, né? Porque, assim, eu vejo uma postagem daquela... Como que fala? Cadê? Cadu. Cadu. Gente, você sabe que é dela. Você sabe que é da Rebeca. Ela aprendeu. É impressionante. É muito legal. Ela é nossa... Tem uma história linda. A gente fica muito orgulhoso. E aí, ela colocou um estilo com a história da mãe, que é a história da mãe e um sonho de ir pra França, tudo. Ela fez uma linha e uma marca toda francesa fez uma linha. Não, você... Ela conseguiu imprimir, né? Sim. A história. A história. É o branding, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar ainda. Muito legal. Nós estamos fazendo o rebranding da nossa marca. E agora a gente vai dar força pra isso. E de ver também elas acreditando, né? Que vem na linha de páscoa, como a Fatinha. Isso que ela tá falando é um pouco o que a Fatinha faz. A Fatinha tem o estilo dela, com pedraria. Como uma coisa caprichada, chique. A Silva Campos, a gente sabe quando é Deus. E isso é o seu estilo, lógico. Pensando se tem pessoas à sua volta que gostam do seu estilo. Sim. E aí, você cria-se um brand, cria-se um estilo e imprime o seu conceito. Muito legal. Vocês estão de parabéns. Vocês estão melhorando cada vez mais. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado, Tia. Obrigada. Eu amei, viu? Volte sempre. Adorei. Que Deus abençoe vocês, tá? Obrigadão. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Me segue, hein? Arroba Tiane Fonten. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.